Então, gente, vamos dar início aqui, a nossa roda de conversa, o nosso segundo módulo desse simpósio que a gente está construindo, de formação continuada, que a gente consiga acessar cada vez mais. Meu nome é Emily Prado, eu sou de Belo Horizonte, mas hoje em dia estou morando em Jacareí, aqui no interior de São Paulo, sou uma educadora par, sou uma educadora social também, sou da área da educação e trabalho com promoção de saúde, nas prevenções das ISTs, HIV e AIDS. E aí eu vou falar um pouquinho o que é o Ocupe, logo eu passo a bola para o Juninho, que a gente está nessa mediação aqui em conjunto. Hoje o Ocupe está ocupando mesmo com a galera, que cada vez a gente cresça muito mais esse espaço aqui. Então, o que é o Ocupe? É um observatório de práticas de promoção à saúde, e prevenção à assistência das ISTs, HIV e AIDS. Então, ele é composto pela galera do SUS, pelos membros da sociedade de serviços organizadas, as ONGs, as lideranças juvenis, no monitoramento e práticas de promoção à prevenção à assistência do HIV e AIDS, os jovens entre 14 e 29 anos, e a gente tem esse encontro aqui, os trabalhadores também da saúde, para a gente se formar e refletir as nossas práticas, as nossas ações, os nossos trabalhos. Tem pessoas de outros estados também, então, que a gente vai ocupando cada vez mais. Eu vou passar agora para o Juninho falar um pouquinho do nosso tema, e a gente fala um pouquinho da metodologia, como cada um pode se apresentar, para todo mundo conseguir falar, falar e a gente dialogar nessa tarde. Salve, salve, galera. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a todos que estão aqui. Nosso segundo, como a Emelie falou, hoje é nosso segundo módulo desse simpósio, primeiro módulo. A gente lidou com a parte teórica da educação social, e o que era a educação social, o que compreendia a educação social, e como é que ela foi sendo desenvolvida no Brasil, e onde estava a educação social no Brasil, e quais são as nossas acepções para a educação social no Brasil. Esse foi o primeiro módulo. Eu esqueci de falar, estou aqui conversando, 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 esqueci de me apresentar. Eu sou de Unicocenza, tá? Eu sou do Vale de Arquitinhonha, eu sou de Ará, sou aí, lá no Vale de Arquitinhonha, e moro em BH hoje, sou educador social, sou educador entre pares também, fui colega de Emelie, e a gente trabalhou junto na prevenção das ESTs, e em específico a HIV AIDS. Pois bem, me apresentando, depois que me apresentei, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema. Hoje, nosso mote é educação social, por uma práxis que promova o cuidado integral no campo das ESTs, em especial a HIV AIDS. Então, assim, primeiro, vamos saber o que é uma práxis, né? A práxis é essa prática, esse fazer, é uma atividade que é social, e ela tem um objetivo, ela é conscientemente feita para um objetivo, né? Então, ela contempla o conhecimento dessas relações sociais, promovendo a reflexão, que ela é, para além de social, ela é econômica, ela é política, né? E aí, dentro dessa prática, dessa práxis, como é que a gente pode atuar nesse fazer, né? Somos todos nós que estamos aqui nos diferentes fazeres de educadores e educadoras e educadores sociais, nos diversos fazeres, nos diversos tipos de educação social, para promover esse cuidado, né? Que não seja tão somente medicamentoso, mas fazer um hospitalógico, ou seja, nessa lógica hospitalar, que seja um cuidado integral para a promoção da saúde, para a promoção, nesse cuidado, né? Com HIV AIDS. Pois bem, vamos passar para a nossa metodologia, falar um pouquinho do nosso tema, bem assim, dando esplanada, rapidona, que aí quem vai falar sobre essas práxis, sobre essas práticas, sobre esses fazeres, somos nós, educadores e educadoras, que estamos todos aqui, né? E vamos falar um pouquinho agora sobre nossa metodologia, que hoje, como o Emílio falou, nós estamos realmente ocupando a CUP-SUS, é de fato a ocupação, que nós temos várias pessoas, isso aqui está uma roda maravilhosa de conversa. O áudio... Seu áudio está saindo, está rolando. Tá, então, assim, o que é que pega? Nós vamos ter hoje, como temos muita gente, uma galera para falar, nós vamos ter o tempo de sete minutos, tá? E aí, Emílio e eu, vamos ficar as chatas do relógio, falar assim, galera, sete minutos, senão não é todo mundo que vai conseguir. O seguinte, a gente começaria por a educação popular em saúde, que é sobre os acolhimentos, depois a gente falaria sobre a educação entre pares, nas ruas, nas redes, em seguida, a educação social e as artes, né? Depois a educação social e o serviço de saúde, em seguida a educação social e as escolas, e para encerrar, a articulação, como é articular nas ruas, tá bom? Essa é a sequência que a gente pensou para dar uma lógica para a nossa conversa, tá bom? Então, e é isso, Léo, né? Bora, Léo! Oi, gente, tudo bom? Aí eu estou com uma tossinha, tá, gente? Pode ser que eu comece a tossir aqui, e ela... Enfim, é só para avisar. Então, eu sou Leonardo, hoje eu moro aqui em Brasília, mas eu sou natural no interior de São Paulo, eu construí meu ativismo todo em Florianópolis, né? Lá no Gapa Santa Catarina, e desde lá, né? Desde 2016, eu venho trabalhando com HIV AIDS, né? E a primeira função, assim, que eu tive e que eu tenho até hoje é ser um educador em par, né? Então, em 2016, eu tive essa experiência de poder... poder fazer testagem rápida em espaços de sociabilidade de jovens, e foi muito importante, porque foi a primeira experiência em projeto social com HIV, e que a gente estava lá em 18 pessoas de diferentes níveis de formação, com diferentes concepções de mundo, construindo esse projeto, né? Então, tinha refugiado, tinha pessoa em situação de rua, tinha universitário, tinha gay, tinha lésbica, tinha bissexual, então foi uma experiência muito enriquecedora, né? Porque o que faltava em um, o outro estava ali para complementar e construir essa visão, né? Assim, eu comecei como educador em par, mas eu busquei outras formas também, né? De continuar contribuindo com a organização, porque, às vezes, as instituições, elas são limitadas, né? Nas suas compreensões de como é estabelecer um cuidado, né? E acho que a educação entre pares, ela consegue trazer um cuidado que é um cuidado compartilhado, né? Que não... Que é daquela pessoa que talvez tenha um conhecimento mais científico, mais técnico, mas também é daquela pessoa como eu, como nós, né? jovens que também está construindo essa resposta, né? Então, acho que eu me apaixonei pelo HIV justamente por isso, porque ele me identificava como um sujeito, né? Ele me colocou dentro dessa relação de educação, eu enquanto sujeito também, né? E eu com meus pares. Então, foi muito importante, né? E desde lá eu venho construindo o ativismo, né? Para modificar, né? Porque, por exemplo, na instituição que eu cheguei, tipo assim, algumas vezes ela... A minha astrologia era revelada, a minha orientação sexual não era respeitada, mas eu estava lá para denunciar tudo isso, né? Então, a educação... Para mim, a educação entre pares não é só aquela que recebo algo, não. A gente constrói junto e mostra, olha, que não pode ser assim. Aqui pode ser melhorado. E a gente vai construindo essa resposta em conjunto, né? Em 2019, eu comecei... Eu já fazia parte da Rede Nacional, mas eu... A Rede Nacional de Adolescentes e Jovens, né? Que é o movimento social brasileiro de jovens que vivem com HIV. Mas, em 2019, eu tive essa inserção maior a nível nacional, né? Então, eu me tornei Secretário Nacional de Eventos e é onde que eu pude conhecer diversas outras realidades de jovens que também estavam construindo esse modelo, né? De educação entre pares. Então, foi uma experiência que também deu um salto, assim, na minha compreensão. E, em 2019, também, eu pude participar de um programa que se chama Spark 9 Team, que foi um programa onde eu pude ir para Lesotho, que é um país que fica na África e eu pude conhecer outros jovens do mundo. Então, aquilo foi um divisor de águas, assim, porque não é uma prática que a gente, às vezes, acontece só no Brasil. Ela está acontecendo no mundo todo e a gente pode compartilhar o que que... Ah, o que que o país lá no Quênia está fazendo e que eu posso trazer também para a nossa realidade, adaptar a nossa realidade. então, eu pude ter essas trocas, né? Mas, em 2020, a gente teve, né, a questão da Covid-19, que foi esse momento que a gente teve que reorganizar nossas relações, então, foi um momento bem importante e que a gente teve uma iniciativa, juntamente com o Nades, que foi desenvolver a terapia comunitária nesse ambiente virtual para os jovens da rede nacional. Então, a gente começou a desenvolver essa ferramenta para poder estabelecer esse acolhimento online, né? Porque já não era mais possível estar presente, a gente já não podia tanto se tocar, se ver, né? Então, essa também foi um projeto que a gente fez e que a gente considera bem relevante, né? porque a gente teve que se readaptar, né, essa nova realidade. Então, assim, para mim, a educação entre pares é tudo isso, né? É o poder caminhar e caminhar com os meus saberes e construir com os meus companheiros, minhas companheiras, esses novos formas de olhar para a resposta ao HIV, né? porque a gente sabe que é muito difícil, né? Por exemplo, revelar a sorologia, né? A gente tem um trabalho dentro da rede de jovens que é esse, que é de conquistar a consciência desses jovens para poder se sentir livre, se sentir liberto, né? Então, para compartilhar suas sorologias, né? E não é um trabalho fácil, né? É uma questão de construção de um autoestima que a gente vai aos poucos com uma relação bem delicada e a gente vai conquistando esse jovem para poder trazer ele mais para perto, né? Porque o estigma é esse, né? É isso, né? Esse mecanismo que controla o jovem, a pessoa vivendo com HIV para que ele fique no cantinho dele, né? E às vezes as próprias instituições de saúde reproduzem esse estigma isolando esse jovem, colocando ele também dentro de uma caixinha, né? E a gente precisa de outras ferramentas e a educação entrepar é essa ferramenta, né? Que possibilita a gente construir de forma coletiva, né? Porque sozinho a gente não consegue, né? Quebrar com estigma e para isso a gente precisa estar em conjunto, né? Para poder... E aí, por isso que eu também considero a Rede Jovens esse espaço tão importante porque a gente acaba criando esses vínculos, esses afetos que é tão necessário para a construção dessa autoestima, desse autocuidado, desse cuidado consigo, desse cuidado com outro, né? Eu acho que é isso. Falta aqui no meu timer, eu também estou no meu timer aqui, está acabando o meu tempo. Mas se eu pudesse falar, eu falaria mais. Mas é isso. Léo, muito obrigada pela sua contribuição que a gente se foce com as redes, né? De jovens. Eu vou chamar o Juninho também que é um educador entre pares do projeto PrEP 1519 que também é um mediador aqui. Juninho, em sete minutos, hein? Um relógio cravadinho. Ela vai tentar fazer uma coisa que ela nunca fez na vida que é o que? Você sucinta. Mas o que acontece, gente? Eu acho importante primeiro a gente dar uma... rememorar um pouquinho como é que começa a educação entre pares. Eu trabalho enquanto... Eu sou educador social e trabalho enquanto hoje, enquanto educador entre pares no projeto PrEP 1519 no sítio de Belo Horizonte, no projeto da profilaxia pré-exposição ao vírus do HIV AIDS, né? E aí a gente trabalha com adolescentes, com jovens de 15 a 19 anos. Nessa nova fase do projeto que nós estamos agora, a gente está trabalhando com foco nos adolescentes, nas gatas de 15 a 17 anos, né? Então, é um público assim... As gatinhas não estão na rua, estão nas escolas, estão nas instituições mesmo, né? E aí a educação entre pares, ela começa, ela tem isso... E aí, eu vou abrir um parênteses daqui a pouco, né? Para falar. A educação entre pares, ela começa lá na medicina com... com a... Quando... alguns médicos viram que as mulheres com câncer, principalmente mulheres pretas com câncer, elas não voltavam para fazer a continuidade de tratamento. Então, elas... Eles acharam, viram que quando outras mulheres conversavam com essas, outras mulheres pretas, conversavam com essas mulheres pretas, elas tinham uma adesão maior ao... ao tratamento, elas voltavam para se tratar. E aí, posto isso, a gente tem algumas... algumas semânticas diferentes para falar de educação entre pares. Tem educação de par, educação por par. A gente prefere falar educação entre pares, porque somos pares que nos educamos. Que a educação, ela é sempre uma via de mão dupla. Tanto você ensina quanto você aprende. Você não é detentor de um conhecimento. Você está ali, você está ali compartilhando e trocando ideia. Quando a gente fala... Quando eu falo que a gente vai lá no meio de uma praça, trocar ideia com a galera é justamente a trocar ideia. Não é falar assim, olha, você tem que fazer isso, eu sou detentor da luz, do conhecimento, do rolê. Não, não é isso. A gente fala o seguinte, gata, oh, acontece isso e isso. E aí, mas me fala, como é que são suas práticas? O que você faz? O que você está caçando aqui? Então, é muito importante tirar isso do que deixar e falar assim, ah, não, é só semântica, é só uma preposiçãozinha de... Não, não é só uma preposiçãozinha, tá? É justamente esse fazer que acho que é muito massa. e aí, falando um pouquinho sobre a experiência de educador entre par, eu sou um menino gay cis. Né? Essa gatinha toda, toda viagemzinha conversando com vocês, é ela. É que o que acontece? Por que entre... Eu sou um par? Porque eu converso com outros meninos e meninas, né, que também tem, são LGBTQIA+, e a gente não conversa só da prep. Quando a gente, pelo projeto que eu estou, a gente conversa, antes de tudo, sobre a sexualidade. E a sexualidade, ela é um guarda-chuva muito grande. Dentro da sexualidade, tem, inclusive, a prevenção. E dentro da prevenção, eu estou vendo ali atrás, tem uma mandala de prevenção combinada maravilhosa, ali na Alice. Dentro dessa prevenção, existe esse medicamento, que é a prep. dito isso, essa troca, ela acontece nos mais diversos lugares, socialidade, socialização, com esses adolescentes que são pares, que são meninos, que são meninas, que têm uma história, uma trajetória parecida. Então, o rolê que é muito massa de ser educador entre par, porque você consegue uma confiança muito maior e trocar uma ideia muito melhor, muito mais concisa, muito mais sólida com essas gatas, que ela fala assim, peraí, se a gay, se a gay, está falando que isso é massa, eu vou tentar entender aqui, porque se for uma tia médica branca, mais velha, que vai falar comigo, olha, você tem que tomar, você tem que se prevenir, eu falo assim, ô gente, não vou, se faz com 15 anos, eu vou dar um tapa de sua cara, eu falo assim, não, não tem que fazer nada, você está doido, quem tem que fazer, sou eu, eu que tenho que achar o que é melhor para mim, vou fazer, eu sei justamente o que você está falando para eu fazer, justamente o contrato que você está falando para eu fazer, mas aí quando você tem essas pessoas, por exemplo, nós temos uma educadora com a gente, tem um minuto para eu terminar de falar, tem uma educadora que é parceira da gente, ela se chama Patrícia Farhani, ela é uma gata trans, e aqui em BH ela tem uma alcunha, já velha, porque ela já foi redutora de danos, ela passou por todos os processos, foi para a Europa, voltou da Europa, teve casa, montou casa, e ela tem uma proximidade, uma pariedade, com as meninas, que ela chega, que ela tem esse acesso a elas e conversa assim, gata, é isso e tal, vamos embora, que com a pessoa hétero, cis, essa outra menina trans não teria essa abertura para ou receber, ou então até mesmo conversar, um menino gay, por exemplo, jovem, não teria essa abertura um cara hétero, sabe, então assim, essa, que é o grande lag, que é o grande, que é a grande sacada da educação entre pares, sabe, que é ter essa proximidade com o nosso público-chave, e trocar essa ideia de igual para igual, velho, que nós não, volta a falar, nós não somos detentor, os detentores do conhecimento, os detentores da luz, nós estamos aqui para trocar ideia, e do mesmo jeito que eu passo a ideia e um papo reto para você, você vai passar o papo reto para mim, nós vamos trocar, nossas diversidades, nossas divergências, nossas experiências múltiplas, a gente cresce muito mais, imagina, eu estou falando sobre sexualidade com um menino que ele está falando de vivência de periferia, de vivência de rua, de vivência de estar na praça rebolando a rabo às três horas da manhã, fraga, de um menino que fala assim, ô Juninho, deixa eu te contar, eu não posso ser viado lá em casa, sabe, como é que foi para você, como é que é, e a gente tem essas trocas, quando a gente faz essas grandes conversas nas instituições, tem vários meninos, Emily lembra muito bem disso, tem vários meninos que chegam para a gente e falam assim, olha, eu não posso ser viado dentro de casa, ou então, eu sou viado só na rua, então eu tenho que me montar na rua, porque lá em casa não está rolando, como é que é para você, isso aí é tranquilo, como é que não é, como é que foi em sua época, como é que foi, sabe, então essa é a nossa grande destacada, também me fala, galera, consegui ser conciso, salve. Gente, ser educado ao pai é a linguagem, o corpo, o território, o ser par, é o que a gente compreende, está do lado, que acompanha, que escuta, tem que ter um olho muito grandão, um ouvido muito grandão para também ser par. Eu vou chamar a Sandra para a gente chegar nesse segundo bloco, da educação social e as artes, para ela falar um pouco da práxia dela. Esse é o terceiro bloco, se for seguir o que o Juninho falou, não é? Vamos para o segundo, qual é o segundo aí, Juninho? Segundo bloco, qual é? Não, é isso mesmo, Sandra. Ah, é você. Ou você já foi? Sandra, não corra, é você mulher, não corra, é você mesmo. Eu estou fugindo, eu estou fugindo da raia o tempo todo. Não corra, é você. Agora sou eu. Eu e depois o Alexandre também, que o Alexandre também vai falar disso. Enfim, agora é que passou rápido, Juninho, sete minutos. Já perdi, já perdi 30 segundos, mediadora. Então, enfim, vamos ao, vamos à questão. Eu sou a Sandra, eu sou psicóloga e eu também sou atriz, eu sou aquela véia, a branca, que o Juninho falou, né? a tiazinha branca, da qual o Juninho está falando, mas, enfim, eu acho que eu sou, depois eu vou falar sobre isso, mas, essa questão, uma questão, vamos colocar entre parênteses, essa questão dos aliados, tá? Das aliados. Para o final, para a sequência do debate, mas só que eu fiquei com isso na cabeça, então, eu sou assim, né? Vamos, vamos à realidade, eu sou branca, eu tenho 58 anos, então, eu sou assim, essa tiazinha branca, sou psicóloga, sou, trabalho na saúde pública desde 1989, há muito tempo atrás, mais ou menos quando a gente estava realmente voltando o país à redemocratização, à questão do SUS, né? A criação do SUS em 1989, e aí eu tive a oportunidade de participar de vários serviços de saúde, principalmente a minha trajetória começa dentro da saúde mental e agora eu estou no serviço, o mesmo serviço que a Annalise, né, gente? Amigas e colegas de trabalho no centro de referência de ST e de AIDS. E o que que eu, ah, então, mas assim, a minha trajetória em relação à arte, ela vem desde muito tempo também, desde a adolescência, e então até, até na época do vestibular eu tive, tive muita crise, vou para a psicologia, vou para, queria fazer artes cênicas, mas enfim, acabei enveredando no caminho da psicologia, né? Mas sempre fazendo, me aproximando do teatro, me aproximando de grupos, amadores, de oficinas, enfim, de todo o preparo que requer é o trabalho no teatro, no teatro que depois eu me profissionalizei, né? Hoje eu sou atriz profissional, trabalho no teatro, enfim, com grupo, teatro de grupo também, né? Só que eu vou, estou falando isso, sim, porque eu estava pensando o que que eu vou falar sobre o trabalho de agora que tem a ver com teatro, lógico, e com saúde, e com educação, né? Mas que lá atrás, nesse momento da juventude, que eu vivia essa crise, teatro, saúde, psicologia, aí um terapeuta para mim falou, chegou para mim e falou, olha, isso eu não esqueci, né? Depois os conflitos continuaram, mas ele falou isso, mas isso não precisa estar dividido, não precisa ser ou uma coisa ou outra, certo? E, mas de certa forma, acho que ele realmente deu um tilt na minha mente e por que, né? Teria que ser uma coisa ou outra, porque a gente vive mesmo e ainda vive, né? Tantos anos passaram, a gente ainda vive em caixinhas, né? As caixinhas das especializações. E nessas caixinhas das especializações, eu ainda, eu consegui, assim, na minha trajetória, na saúde mental, um campo que, falar de arte e saúde, ninguém está inventando a roda, e nem eu inventei a roda nos serviços onde eu trabalhei, porque isso, na saúde mental, é um campo já muito, muito dado, né? Desde o sociodrama do Moreno, que traz a questão do teatro para a sociologia, para a psicologia, desde a Nise da Silveira, que está tendo uma exposição incrível, se vocês estiverem por São Paulo, do Arthur Bispo do Rosário, que vale muitíssimo a pena a gente estar participando, porque a Nise da Silveira era uma gênia, uma gênia nacional, tanto é que o atual governante, com a tamanha sensibilidade do nosso governante, quis tirar o prêmio que ela recebeu, enfim, teve uma questão aí com a Nise da Silveira, especialmente, porque, porque ela não estava, ela nunca foi uma cientista, psiquiatra, creio que era psiquiatra, sim, né? Mas ela queria, ela entendia que a arte era algo muito importante na questão da psicologia, dos transtornos mentais graves, e ela entendia que a arte, que essa questão, ela estava dada. Eu queria, eu não sei se eu estou me fazendo clara, mas quando eu disse da dicotomia, essa dicotomia é a gente que coloca, porque ciência, arte e religião, elas estão juntas há muito tempo, o próprio teatro, ele vem das manifestações ligadas ao sagrado, as cerimônias religiosas, mas no sentido da ligação com o sagrado. Então, o que eu quero dizer é que essa questão de trazer a arte para a saúde, na verdade é algo que se faz há muito tempo e que a gente tem que fazer o tempo todo, deveríamos fazer muito mais. E como eu vivi isso, então toda a minha trajetória, são sete minutos, é muito difícil, não vai dar tempo de contar mais detalhadamente, mas em todos os serviços que eu estive, eu tentei, através da literatura, através das oficinas de literatura, através da oficina mesmo de teatro com idosos, quando eu trabalhei no UBS, enfim, trazer essa questão para a saúde, a saúde nesse campo, que acho que é o campo que a gente está discutindo, que o Juninho falou, não é o campo da saúde estrito-senso, da saúde medicamentosa, como a gente, quando a gente pensa em saúde, a gente só pensa em saúde como assistência, como medicação, a gente não pensa nesse contexto amplo, que vai além da prevenção, que a prevenção também, ela se torna medicamentosa, muitas vezes, ela se torna medicalocêntrica, ela esquece dessas outras estratégias e táticas que a gente pode usar com liberdade, com criatividade, e com liberdade, com criatividade, agora mais especificamente, e também fazendo parte de um convite que a Annalise, a Annalise que é uma pessoa de sensibilidade absoluta e de muita articulação, ela fez esse convite para trabalhar, fazer uma, eu fui aliada, na verdade, do David Oliveira, talvez alguns de vocês conheçam, ele é um ativista, mas na época em que a gente criou o Teatro Itinerante do CRT, ele era, ele estava dentro do projeto de educação entre pares, então, a gente se conheceu e foi, tipo, uma ligação muito forte, ainda é, ele se tornou meu amigo, ele não pôde comparecer hoje, porque hoje ele tem um compromisso, mas a gente criou, então, essa parceria e o Teatro Itinerante do CRT, a gente chamava as pessoas, porque a gente percebeu que era muito difícil criar um grupo, um grupo fixo, um grupo fixo, até no teatro profissional é muito difícil, então, a gente tinha um dia e horário, quarta-feira, à tarde, na tenda, de horário local, e aí a gente se reunia e o David ia buscando as pessoas que estavam lá na sala de espera, que estavam, ou tinham saído de consulta, quer passar duas horas lá com a gente, vamos fazer teatro, nós vamos falar sobre algumas situações da vida e a gente vai fazer uma cena e vamos apresentar. E assim se deu, a gente se reunia, o David chamava e geralmente vinham uma, duas, três, tivemos dias que nós tivemos quatro, cinco, depois chegou mais um garoto que se juntou nesse grupo com a gente e, assim, foi uma experiência maravilhosa de um ano que no final resultou numa peça de teatro, depois veio a pandemia, a gente não pôde dar continuidade, eu queria só compartilhar com vocês uma... Sim, agora está. Entrou? Certo, então vamos lá. Então aqui é o cartaz, o flyerzinho que a gente fez, chamando as pessoas, citando o Boal, teatro do oprimido, porque tem muito a ver também com o Boal, o que diz que ator, todo mundo, qualquer pessoa pode ser atora ou atriz, inclusive os próprios atores, isso é uma frase, o clássico do Boal, e aí eu queria passar para lá e para cá, mas eu não consigo fazer a transição direto, mas só uma foto ou outra, vai, ainda tem algum minuto? Gente, foram situações muito hilárias aqui na recepção, enfim, esse é o David, que está aqui no meio, e as meninas, todas as pessoas do serviço se divertiam muito, muito, eu sempre fazia uma personagem, porque eu aproveitava para me divertir também, porque eu não sou boba nem nada, e aí, aqui o David, quando a gente descobriu as caixas e o que você trazia dentro da caixa, que fazia uma analogia com a questão do armário, que a gente trabalhou um pouquinho com aquele livro Segundo Armário, e aí a gente usou as caixas como um elemento para o nosso trabalho, que foi o dia que a gente apresentou, foi, a Ana Alice esteve lá para assistir com a gente, foi muito legal a finalização, na tenda do CRT, nossa, foi um trabalho que deixa muita saudade e é uma experiência que, na verdade, muito, que é muito potente, né, que pode ser realizada em qualquer serviço, em qualquer espaço, é você ter algumas pessoas interessadas em falar de situações da vida, a gente trabalhava com elementos autobiográficos, a gente desenvolvia a cena e partia para o ataque, né, para o ataque que pode ser na rua, pode ser na escola, pode ser na recepção do serviço de saúde, pode ser em qualquer lugar, né, aqui são os não recomendados à sociedade, a gente trabalhou com essa música, né, que é uma música muito interessante, a gente encontrou nessa música um grande mote para o nosso trabalho. Acho que é isso, né, passei demais, são muitas fotos e eu também me considero não recomendada à sociedade, por isso eu me identifiquei tanto, mesmo sendo uma idosa, uma tiazinha, ok? Fui. Sandra, muito bom, legal demais, assim, acho que não tem como desassociar arte, cultura, educação, né, que é tudo aqui, assim, né, a gente sempre fala isso, né, amiga, que assim, a gente é formatado e formado e reformatado para tentar dividir, tentar seccionar arte, educação, cultura, saúde, mas nada, é tudo a mesma coisa, tudo o mesmo balai, né? E aí, para dar sequência, né, gente, esse diálogo da educação social e arte, porém, o tempo é pequeno, tem tanta experiência rica, tem a Ossip, Terra das Andorinhas, aí aqui está a Liz Mousse, mas é, é, é Alexandre? E aí, se que alguns dois que tiver, quiser pegar a bola para falar da Terra das Andorinhas, está aí com vocês. É, a Lia que vai falar já está entrando. Boa tarde, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Estão conseguindo me ouvir? Bom, para quem não conhece um pouquinho, né, dos trabalhos da Terra das Andorinhas, primeiro me apresentando, eu sou a Lia Mousse, eu estou atualmente como presidente da Terra das Andorinhas desde abril do ano passado, mas atuo como coordenadora de projetos desde 2012 na instituição, né, a Terra das Andorinhas, ela é uma instituição, é uma pessoa jurídica privada, sem fins lucrativos, a nossa sede fica no município de Campinas, mas a gente tem uma atuação no território nacional, especialmente na região sudeste do Brasil, nos estados da região sudeste, nós atuamos no campo dos direitos humanos e da saúde pública, em especial com ações voltadas à prevenção das IST, HIV, AIDS, hepatites virais, e desde 2015 a gente vem trabalhando com a tuberculose, desde 2017 com a ranceníase também. Falando um pouco, trazendo um pouco da arte dentro desse nosso trabalho, como o tempo é curto, a gente queria poder explanar bastante coisa, mas fazer um pouquinho, compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente tem trazido a arte dentro do nosso trabalho. A arte vem implícita dentro dos trabalhos da Terra das Andorinhas, muito ligada junto com a comunicação. A comunicação é uma ferramenta muito importante dentro de tudo que a gente faz, ela é muito planejada, porque ela tem o objetivo de conceber, organizar, disseminar, assegurar que as mensagens que a gente quer levar cheguem ao público que a gente quer atingir, então ela precisa vir muito trabalhada dentro dos nossos trabalhos, dentro dos nossos projetos. E a arte é uma metodologia que a gente traz como uma ferramenta desta comunicação, pelo potencial que ela tem de atingir, as pessoas de sensibilizar, também pelo potencial que ela tem de atrair público, e entre as populações prioritárias que a gente trabalha, a gente trabalha muito com jovens de 15 a 29 anos, que é uma população também que a arte tem capacidade de mobilizar bastante público, e também de sensibilizar esse público. Entre essa questão da arte, algumas metodologias que a gente utiliza, nós temos, a gente trabalha bastante com teatro, nós trabalhamos com capacitação de jovens e jovens mobilizadores, então nas nossas capacitações a gente trabalha muito também a questão da expressão corporal, com algumas coisas voltadas para a área da dança, a gente tem grupos de jovens também que trabalham com a questão da cultura do baron, traz a questão da expressão corporal para dentro dessas capacitações, a gente traz um pouco do teatro também, envolve o teatro também, e traz o teatro também, depois acaba, a partir dos jovens que participam das capacitações, a gente acaba mobilizando depois algumas ações de prevenção com esses jovens no campo fazendo uso do teatro. Nós temos um trabalho em Campinas também bastante interessante na área da arte, que a gente trabalha com arte de rua, a gente utiliza muito grafite, como funcionam as oficinas de grafite, a gente tem uma parceria com a Coordenadoria Municipal da Juventude e com a FEAC em Campinas, então a gente faz editais de chamamento público, onde a gente convida, a gente oportuniza grafiteiros da cidade que já tem experiência, estarem vindo atuar com a gente de todas as regiões para capacitar jovens, adolescentes e jovens na arte do grafite. Depois que eles passam por um certo período pelas oficinas de capacitação em grafite, eles passam pela oficina de capacitação das temáticas, então a gente sempre traz como tema a prevenção, o cuidado, o diagnóstico dessas patologias e depois eles vão para os espaços públicos e fazem o grafite, a ação de cada oficina, termina com grafite, a gente terminou no sábado passado a terceira edição, então cada edição tem por volta de quatro meses, porque é todo o processo de passar pelas oficinas, depois de aprender a técnica do grafite, aprenderem sobre o tema, a última que nós fizemos agora, edição, ela foi relacionada a, alusivo ao Júlio Amarelo, então só foi sobre prevenção, diagnóstico, vacinação, das hepatites virais, então foi um trabalho que ficou bastante interessante, foram feitos, foram 16 murais, cada murais de 3,5 por 4, a gente fez num estádio municipal, num local de bastante visibilidade, não sei se o Alexandre consegue compartilhar aí a foto com vocês, para vocês poderem dar uma olhada, esse foi uma das atividades, eu vou pedir para ele pôr no final aqui a foto para a gente, e dentro dessa linha de grafite, a gente tem trabalhado também com uma questão que nem todas as pessoas conhecem, que são os stickers, o que são stickers? O sticker também ele vem nessa questão da arte de rua, para quem não conhece eles são adesivos, muito utilizados por lojas para fazer propaganda, colar para propaganda, tem vários tamanhos, então a gente traz dentro dessas oficinas de grafite, o que esses jovens vão produzindo, esses adolescentes vão produzindo de artes relacionadas às temáticas, a gente utiliza isso depois, produz isso como adesivo, para que eles possam levar e distribuir, multiplicar isso entre si de tudo o que foi criado, o objetivo, a gente trabalha, geralmente, são cartelas com cinco adesivos, eles são adesivos mais ou menos no tamanho aí de 10 por 15, atrás, vem falando do projeto, vem falando de prevenção, vem falando sobre a temática, e uma coisa muito legal do sticker é que existe, Campinas tem um movimento muito forte disso, existe uma cultura entre os grafiteiros de utilizar o sticker, de colecionar os stickers e de trocarem, eles quando participam de movimentos de encontro, eles trocam, enviam pelo correio, então existe esse movimento de visibilizar onde o seu sticker conseguiu chegar, então isso é legal porque as pessoas mandam para outras cidades, para outros grupos, compartilham, então a gente distribui bastante para eles poderem ter essa oportunidade de troca, e depois a gente pede que aonde chegue, que isso é a cultura do sticker, as pessoas fotografam e mandem, mostrem aonde o sticker chegou, as cidades que ele chegou, então a gente tem tido um alcance muito legal de distribuição disso, e é algo também que a gente trabalha aproveitando essa questão da oficina, do que eles criam, a próxima edição nossa desse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, vai ser para dezembro, com alusão ao dezembro vermelho, com o primeiro de dezembro, dia mundial, então aí a gente já começa, a gente terminou uma agora, foi na primeira semana de agosto, a gente já começa agora a fazer os chamamentos públicos, porque todas as vagas oferecidas, a gente faz por chamamento público também, para as pessoas que vêm participar, ter ajuda de custo de auxílio transporte, a gente faz em várias, as oficinas acontecem nas cinco regiões do município, para que oportunize pessoas de todas as regiões poderem participar, principalmente as pessoas que estão em lugares mais periféricos, mais difíceis de ter acesso, a esse tipo de trabalho, e depois a ideia é que em dezembro, na primeira semana de dezembro, eles concluem toda essa etapa da oficina e fazem o próximo mural em grafite, que está previsto, são 120 metros de extensão no centro da cidade, então a gente tem a oportunidade de trazer a prevenção num espaço desse, de grande visibilidade, se é uma avenida com muito, passa o BRT nela, a gente tem assim, é bastante circulação mesmo, é bem movimentado o espaço que a gente vai utilizar, a gente já articulou isso com o município de estar fazendo ali, sempre um desafio muito grande, porque a gente tem que conseguir apoio e conseguir vincular isso, mas é um projeto que tem dado bastante legal, e a gente tem visto nessa oportunidade de trabalhar a arte muito forte na oportunidade de trabalhar com os jovens, porque realmente eles se envolvem no tema, porque eles gostam da arte e acabam envolvendo no tema e traz essa possibilidade, essa capilação da gente conseguir mobilizá-los e levar a informação que a gente precisa e também depois estimulá-los a compartilhar isso entre seus pares, eu acho que o tempo aí já deve ter até estourado, mas é isso que eu queria ver com vocês, eu só vou pedir para o Alexandre mostrar para vocês a foto, pessoal, e agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando isso com vocês e também estar aprendendo um pouquinho com vocês, essa vivência de vocês, obrigada. Pode pôr? Pode pôr, gente, muito bom. Gente, a gente que agradece essa troca de experiência, de informação, que doida essa cultura do sticker, maravilhoso. Você não pôs só a sua tela. Tem que pôr a foto. Tchau, 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 tchau. Pode pôr, gente. Então, essa é um pouquinho, assim, mais ou menos do resultado que a gente fez a última, né? Aqui está pequeno, não dá muito para colocar, mas que nem essa... Todas essas artes, a primeira foi alusiva à vacinação, à vacina de hepatite B, as outras, eles falaram sobre a questão da prevenção, ela até vem escrito faça o teste, vacine-se, trate. aqui é uma enfermeira com a vacina, o lacinho amarelo da hepatite, tem uma mensagem também ali, não está dando para ver, mas fala um pouquinho sobre a questão do vacine-teste-trate, que era o tema da... do... dessa ação, né? Dessa etapa do projeto. Mas é isso aí, mas para vocês terem um pouco uma ideia, como a gente trabalha, cada oficina dessa daí, são por volta de 10 a 15 jovens cada mural desse que participam, e cada mural desse aí tem um grafiteiro profissional que auxilia, que ajuda eles depois estarem fazendo essa... depois a pintura nos murais, e eles fazem antes a... eles fazem antes essa participação, mas é isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês, e é um pouquinho do que a gente tem utilizado aí a nossa vivência-arte dentro desse processo de comunicação, de trabalhar, né? Nós trabalhamos sempre arte em duas... em dois eixos, né? Que eu esqueci de falar, que é na prevenção e no enfrentamento ao estigma de discriminação. Então, a gente sempre tem esses dois eixos, a arte como ferramenta de trabalho nesses dois eixos. Obrigada. Muito obrigada. Valeu mesmo, viu? Obrigadão mesmo, obrigado. Sensacional, a linguagem do grafite, do teatro. Gente, passar aqui para a quarta rodada aqui, que é a parte de educação social e serviço em saúde. Vou chamar a Lucrécia Lopes para compartilhar, trocar com a gente aqui. Cheguei junto, Lucrécia. Estou abrindo aqui a câmera. Boa tarde, todas, todas e todes. Tudo bem com vocês? Eu faço parte do Instituto Vida Nova, é uma ONG aqui da Zona Leste de São Paulo. Estou no ativismo desde 2019, tenho 48 anos, sou psicóloga também. São três vertentes, né, que esse projeto tem. Um deles é a de vinculação, que inclusive eu tive o prazer de começar a ter como par o David, né, que já foi citado aí. E nós começamos juntos, eu e ele, como pessoas vivendo, fazer esse trabalho de par, abordando pessoas no SAIS, da cidade de São Paulo. A ideia é atingir todos os, em dois anos, atingir todos os SAIS de São Paulo, mais CRT, e Emílio Ribas, né, também. E a gente está terminando aí a primeira rodada, o David, infelizmente, teve outros compromissos, foi para outro lugar, hoje sou eu e mais um outro vinculador. e aí a abordagem é basicamente é chegar, né, com o coleto na sala de espera do SAIS e assim, Oi, meu nome é Lucrécia, né, e aí eu mostro o folder, deixa eu só tirar aqui para não atrapalhar o efeito aqui, deixa eu só tirar aqui para não atrapalhar, vamos lá. Tirar, opa. Não quer sair aqui. Enfim, vamos lá. Mas aí eu chego com o folder e coloco para eles, Oi, meu nome é Lucrécia, né, eu já mostro aqui, eu trabalho para o Instituto Vida Nova, né, e aí eu mostro aqui a que a gente fala, né, e aí eu tenho aqui escrito HIV e AIDS, aí eu coloco para eles assim, a gente trabalha mais de 20 anos em defesa das pessoas que têm essas alergias aqui, eu tenho há sete anos, e você, quantos anos você tem, né, de alergia? E aí eu falo, olha lá, a gente trabalha, né, e a gente tem tudo isso aqui, e aí tem massoterapia, tudo e tal, e falo, é gratuito, a gente está lá na Leste, então é uma forma de abordagem mais leve, e aí as pessoas, a maioria das vezes, por a gente já ter observado, né, que estão com cartão, e aí a gente sabe mais ou menos pela linguagem que cada SAI usa, nas próprias marcações, nos cartões, a gente já sabe se é PREP, ou PEP, ou se é realmente pessoa que vem, a gente já faz abordagem meio que certeira, e aí eles falam para a gente, ah, como assim, você tem, né, também, porque também eu sou parte das tiazinhas, né, branquelas, né, loiras, né, enfim, mas como assim, você tem? Tenho, tenho sim, né, e eu sou também desse contingente, os boletos continuam chegando, mas me conta um pouquinho da tua história, e aí a gente, nessa conversa de pares, que é bastante rica, e que já me possibilitou aí, nesse último ano, conversar aí com aproximadamente, perto aí de mil pessoas, né, nesses plantões no site, já me possibilitou conhecer histórias, assim, muito, desde histórias muito tristes, até histórias de superação muito, muito bacanas, né, de se ouvir. E, o que é interessante nesse projeto, é a capacidade que as pessoas têm de se reinventar, principalmente quando elas falam da questão da não aceitação do diagnóstico, e aí a gente entra falando realmente da importância da adesão, que é o que é o nosso mote, porque o objetivo desse projeto em si é achar aqueles 3% da população que não é aderente. Quem é aderente, está tudo bem, quem já está aí igual aí, para a gente, ok, então a gente tem aquela conversa, reforça, mas o que a gente quer achar realmente é esses 3% da população que não é aderente, e que é realmente aquilo que importa, e aí a gente tem se preocupado muito com, principalmente, aquela população que são, são aquelas pessoas que são transmissões verticais, que estão na adolescência, que tem aquele problema grande de altas taxas de suicídio, enfim, essas pessoas, aquela população, basicamente, de nordestinos, que tem mais de 30 anos de diagnóstico, que não contaram para a família, e que às vezes são resistentes ao uso de medicamento, e que a esposa já morreu, principalmente homens, que as esposas já morreram, e aí eles, por serem, terem aquela mentalidade machista, tem outras mulheres e não contam para essas pessoas do diagnóstico, e não são aderentes, então, assim, é um desafio bastante grande que a gente tem pela frente, né, de tentar sensibilizar essas pessoas, inclusive da responsabilidade civil e criminal, que elas podem vir até que responder sobre elas. Então, assim, é um projeto bastante, é pesado, tem muitas vezes que a gente sai exausto, né, da, da, do dia a dia, mas também tem aqueles, aquelas situações muito bacanas, né, daquelas pessoas que estavam lá escondidas, literalmente querendo achar o cantinho onde a formiga fez a, o buraquinho lá, e aí a gente consegue acessá-las, e aí elas colocam para você, assim, se ensina, de repente, a utilizar o aplicativo Viva Bem, né, onde ela vai conseguir acessar o exame dela antes da consulta médica, e aí, eis que, de repente, você acorda com um recadinho da pessoa, assim, bom dia, para você que também acordou indetectável hoje, né, ou então, Lu, acabei de sair do consultório e estou indetectável, graças a Deus, obrigada pelas dicas, desde dicas de alimentação, até, né, enfim, coisas assim. Então, tem valido muito a pena trabalhar esse contexto de, desde, de coisas muito simples, até essas coisas mais complexas, que são essas, essas dificuldades mesmo, de, 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 basicamente é isso, e, muito obrigada por estar aqui, e, e, tá dividindo isso com vocês, e, se tiverem algum questionamento para fazer, tô, quero aproveitar os dois minutos aí, para, eu vou chamar Sandra Santos, para continuar dando sequência aqui também, né, esse bloco quatro. Tá aí Sandra Santos? Ô Miguel, eu acho que tá fechado seu microfone. Me ouvindo? Tá, tá bom o som? Ah, sim. Está sim, viu? Bom, primeiramente eu tô super feliz de ver Felipe, Eli, Alexandre, nossa, muitas lembranças vieram, né, então, tô me sentindo muito honrado. Eu sou uma profissional do Emílio Ribas, trabalho há 27 anos no Emílio Ribas, aqui, logo quando me formei para trabalhar na pediatria, com os jovens em internação, né, em período de internação, e foi muito interessante, porque eu havia acabado de me formar em pedagogia, e o meu sonho todo era ir para a sala de aula, já estava toda, né, me preparando, mas o universo, ele age com a gente de uma forma, assim, que a gente só vai entender depois, né. tendo em vista que todo o meu estágio, né, quando eu fui fazer faculdade, já tinha três filhos, enfim, então eu precisava de um estágio remunerado, né, então eu só consegui fazer estágio em duas escolas, uma pública e uma particular, num período só de complementação de horas mesmo, mas eu fiz todo o meu estágio em brinquedoteca, e eu ficava todo dia que eu ia para a brinquedoteca, eu falava assim, o que que eu estou fazendo aqui, eu quero sala de aula, né, bom, mas enfim, eis que eu me formei em 2004, para 2005, e veio a obrigatoriedade das brinquedotecas, e aí precisava de uma profissional para assumir a brinquedoteca na aula de internação, e aí eu entendi o porquê que eu fiz todo o meu estágio numa brinquedoteca, né. E lá, na brinquedoteca, por ser um setor novo, uma obrigatoriedade, né, como adaptar esse espaço num ambiente hospitalar, né, o brincar e trabalhar toda essa questão de integração, sem que atrapalhasse a dinâmica e a rotina do andar. E logo em seguida, vieram as professoras da classe hospitalar, e aí eu fui fazer pedagogia hospitalar, né, uma capacitação pela PUC, para eu poder trabalhar em conjunto com essas professoras. Mas, tendo a... sabendo que tinham as professoras para trabalhar a parte pedagógica, com esses adolescentes, crianças e adolescentes, né, que elas eram contratadas pela Secretaria da Educação, e elas vinham todo com um trabalho específico da classe hospitalar, e eu, uma pedagoga, que estava numa brinquedoteca, e para não conflitar as linhas, né, de trabalho, a gente fez um trabalho em conjunto, multidisciplinar, né, fomos premiadas por isso, aonde interagia o médico, o profissional, o enfermeiro, e as especialidades. Só que o que me incomodava eram os jovens, porque lá em 2005 para 2007, o índice de óbito em jovens de transmissão vertical era muito grande. E quando você ia perguntar para um adolescente qual era a perspectiva de vida, e aí eu estou falando um adolescente de 13, 14 anos, iniciando a sua adolescência, qual era a perspectiva de vida, zero, já perdi meu pai, perdi minha mãe, né, então, para que eu vou estudar, para que eu vou pensar em trabalho, se eu já, se meus pais morreram, eu também vou morrer, né, então essa era, essa era a resposta deles. E aí eu tive que sair totalmente da caixinha, e aí viva a pedagogia, então, os segmentos, e as suas, né, os seus traçados aí, disponibilidades que você pode trabalhar, e comecei a pensar num projeto onde nós pudéssemos trabalhar esse adolescente, antes de incentivá-los para ir para uma escola, pensar no mercado de trabalho, eles precisavam primeiro se aceitar, enquanto jovens, vivendo com HIV, de transição vertical, entender que não existia uma culpabilização, nem por parte dos pais, nem por ser ele, né, porque a gente tinha muitos jovens que eram filho, o caçula, e o único, vivendo com HIV, por que só eu? era o questionamento dele, né? E aí, um jovem disse que a primeira vez que ele se viu inserido na escola foi quando ele teve a oportunidade de participar de uma peça de teatro, foi quando ele se viu o Joãozinho, aluno da escola, e não o Joãozinho, doente da escola. Então, eu peguei essa fala dele e falei, gente, a gente tem que fazer algo que esses jovens gostam, né, então, o que que o jovem gosta? Ele gosta de cultura, ele gosta de dança, ele gosta de teatro, ele gosta, né, de música. Então, eu apresentei um projeto para o hospital, na época, a Fiquedoteca, ela pertencia ao voluntariado do hospital, o voluntariado no Ebitos Rivas é muito forte, né, e isso me possibilitou ter essa abertura de desenvolver esse projeto aos sábados como trabalho voluntário, tá? Não podia entrar dentro das minhas associações, e aí iniciei um projeto chamado Poder Jovem, né, com aula de teatro, dança, música, aos sábados, né, e foi muito bacana esse projeto porque foi um momento que eles se conheceram, viram, puderam trocar experiências entre pares sobre as dificuldades de medicação, de como que é fora do, do, do tratamento, como que lida com os amigos, qual é o momento de contar, namorar, como que é essa questão, enfim. O projeto em 2009 sofreu um baque de 40 jovens, nós perdemos 17 óbitos, né, e foi um momento que eu falei, pô, acabou o projeto, né, eu não vou querer mais participar, e na verdade foi um momento que eles me mostraram que não, que era a partir daí que precisava se pensar em ter um espaço fora para poder acolher mais os jovens, no sentido de que a gente só podia atender 40 jovens no hospital. e o bacana desse projeto do Poder Jovem foi porque ele foi todo construído e pensado a partir do que o jovem trazia, da necessidade do jovem, porque o olhado profissional nós já tínhamos, né, o jovem é responsável, não toma remédio porque ele não, ele não se preocupa, porque eles têm todo o tratamento, mas eles não estão nem aí, e na verdade não era nada disso, né, se esqueceu que o adolescente ele passa por um período de várias perdas, inclusive a ruptura, né, desse cuidar que é da criança, da parte da infância para a adolescência, então, esquece, parece que sai da infância, adolescente morre, ninguém fala, ninguém quer saber, e vai lá para a vida adulta, né, e esse período fica essa lacuna que ninguém quer trabalhar, né, e aí, para eu ter propriedade de fala sobre isso, eu fui acompanhar a vida desses jovens, acompanhar a vida é casa, família, é uma vez que eu tinha jovens que eram da área 9 de São Paulo, e o jovem que era do extremo da periferia, e por que essa dificuldade de tomar a medicação, né, sendo que um tinha toda uma estrutura, também tinha essa dificuldade, o que não tinha, também tinha dificuldade, por mais esse agravante que não tem estrutura nenhuma. Então, em 2010, nós nos tornamos uma associação, né, e aí veio a burocracia do nosso governo aí para poder ter certificação, e certificação daquilo, e nesse meio tempo de espera das certificações, fomos apresentados para o curador de fundações do Estado de São Paulo, o doutor Ayrton Grazioli, um curador supervisionário, viu que não tinha fundação de HIV AIDS no Brasil, e nós nos tornamos a primeira fundação de HIV AIDS voltada para o público adolescente. e foi muito bom porque a gente teve, além de tudo, uma autonomia para poder trabalhar, embora no hospital, a gente, nossa, pouquíssimo tempo, né, bom, vou resumir, então a gente conseguiu desenvolver um trabalho forte fora do hospital, esse projeto cresceu de 2.400 atendimentos por ano, no primeiro ano nós passamos para 9.400 e poucos atendimentos, então foi bem bacana essa, esse trabalho, e em 2019 eu ganhei um prêmio por conta desse, desse trabalho, tanto desenvolvido no empírio como, como no Poder Jovem, e fui para a Alemanha fazer uma imersão em políticas públicas, algo que eu nunca havia imaginado na minha vida, né, então, quando eu escuto falar que o trabalho é árduo, ele é árduo, mas ele tem suas recompensas, né, que a gente nem imagina, e quando eu voltei eu vi que a especialidade do pedagogo hospitalar, como a da pedagogia social, como a da empresarial, instituciária, é pouco conhecida no nosso país, então eu resolvi intensificar a especialidade do pedagogo hospitalar, e com isso nós montamos o Instituto de Pedagogia, Instituto Nacional de Pedagogia Extra Buros, aonde nós vamos trazer todos os segmentos para se conversarem, no sentido de poder fazer o acolhimento do jovem, principalmente com doenças crônicas, no atendimento integral desse jovem, pensando na parte hospitalar, social, empresarial e judiciária. Então, a gente tem muito para conversar, viu, Felipe, June, Emily, pena que o tempo é pouco, mas é isso que eu queria trazer para vocês, tá? É isso. Ô, Sandra, a gente que agradece. Só o riquinho. Agora, passando para o bloco educação social e escolas, vou chamar o Marcelo Jardim para trocar essa ideia com a gente. Olá, gente, para alguém que fala que veio de lá. Bom dia, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, toda uma rede de referências, assim, também, deixa eu colocar aqui o trabalho, né, com educação social nas escolas. Bom, começar representando, sou psicólogo, hoje eu faço o mestrado em saúde coletiva e desde que eu entrei na universidade eu tive um interesse, assim, de tornar algumas coisas que eu estava fazendo dentro daquele espaço para estudantes de escola pública também, que foi de onde eu vim, né, fui tirado no interior de São Paulo, fiz escola pública, eu estudei maior parte do meu ensino médio inteiro à noite, assim, então tive uma experiência do que é ter um ensino, o resultado de um ensino bastante negligenciado pelo poder público. Bom, eu comecei a trabalhar lá em 2015 com a professora Vera Paiva nos projetos de extensão universitária para a promoção da saúde sexual e reprodutiva em algumas escolas nas periferias aqui de São Paulo, né, e a ideia, um trabalho, assim, basado na perspectiva da vulnerabilidade de direitos humanos e a ideia principal, assim, né, é promover o trabalho dos jovens que eles façam esse trabalho de educação entre pares, né, o pessoal está trazendo aqui essa questão da importância da educação entre pares e tal, mas tem algo que acaba vindo ali em algum momento antes, né, e é, bom, o que o pessoal vai estar levando, assim, né, de conhecimento também sobre o conhecimento, o conhecimento técnico que, como o Juninho disse, né, por si só, ele não vai adiantar muita coisa, mas como que ele chega também, né, então, a gente estava nesse processo. um dos princípios mais importantes que o nosso trabalho é da participação, né, a participação deles na construção, né, do que eram essas oficinas, a gente ia fazer oficina de, chamar oficina de sexo seguro, só que não era só isso, né, primeiro a gente entrava e trabalhava a questão do estigma da AIDS, acho que todo mundo aqui, né, já sabe, tem um consenso que se a gente chega só para trabalhar, né, prevenção direta, sem trabalhar antes, o estigma, né, se todo esse estigma foi construído, todos os preconceitos foram construídos em cima da AIDS, acabava, a gente acabou não tendo muita entrada, assim, em jovens, né, a gente percebe que a participação deles é bem, acaba sendo bem pequena, então, um dos trabalhos nossos traduzidos de combater o estigma, né, se enfrentar o estigma dentro das escolas é fazer com que eles percebam que a epidemia de AIDS, né, e todas as outras STs também, é uma questão deles, né, esse era, assim, o primeiro ponto, foi muito importante essa parte, e aí, enfim, a gente também trabalhava questões de gênero, desigualdade de gênero, questões de desigualdade racial, de racismo, e isso dava muitas aberturas, assim, para discutir a epidemia de AIDS para além das noções de grupo de risco, né, para além das questões é só você usar camisinha e tá tudo bem, né, tipo, ou tá tudo bem só tomar um remedinho, então, a gente tentava até fazer esses aprofundamentos com eles, de acordo com o que eles traziam sobre o cotidiano, né, eles e elas, no caso do cotidiano deles nas escolas, nos seus territórios, né, nas interações ali com os outros adultos, com serviços de saúde, né, ou com a ausência desse tipo de interação, desse tipo de cuidado, que também é bastante frequente, e, bom, e a gente conseguiu fazer esse trabalho até ali nos 2016, 2017, depois foi ficando cada vez mais difícil, assim, entrar nas escolas e a gente teve que ir desenvolvendo, eu particularmente, no meu grupo de pesquisa, não só trabalhei em Heliópolis, mas eu particularmente trabalhei mais em Heliópolis, na favela de Heliópolis e nas favelas da região, e, então, a gente teve que procurar algumas estratégias para conseguir conversar com esses jovens, fazer as formações com esses jovens em idade escolar, que estavam nas escolas, mas fora da escola, para que eles, em algum momento, conseguissem desenvolver algo dentro das escolas, né, porque, assim, enfim, toda aquela campanha golpista de 2016, toda aquela questão, do bolsonarismo, fascismo exacerbado, assim, como um dos principais ataques foi a educação sexual, né, nas escolas, aquela coisa de que vocês estão ensinando os nossos filhos a fazerem sexo, etc., alguns diretores, algumas diretoras, eles demonstravam esse receio, assim, então foi ficando cada vez mais difícil entrar com esse tema especificamente na escola, né, em algumas escolas a gente conseguiu uma estratégia, né, e por essa questão da saúde integral, a gente já trabalhava bastante isso, mas de dar mais enfoque, assim, em questões de saúde mental, etc., em algum momento, né, a sexualidade aparece, saúde sexual aparece, porque está presente na vida deles, e quando eles estão participando, né, desse tipo de projeto, desse tipo de ação, eles trazem, né, e aí a gente vai lá e conversa sobre, mas enfim, aí eu entrei em 2000 e a gente já estava trabalhando lá na União de Núcleos de Associação, desculpa, Associação de Núcleos de Moradores de Heliópias de Região, né, que é uma associação histórica lá de muita luta social, assim, há muito tempo de demanda, né, e de conquistas sociais dentro da favela, assim, de promoção e garantia dos direitos humanos mesmo, e aí lá eles começaram a desenvolver um projeto chamado Heliópias Investir na Vida, né, que é, ele é financiado pela Prefeitura de São Paulo, e a gente contou ali com seis jovens de 14 a 19 anos, mais ou menos, né, tinha essa, uma vaga, faixa etária, assim, e a gente fez esse processo de formação ali com eles, né, com essa base participativa, foi bastante difícil durante a pandemia de Covid-19, né, toda aquela coisa de estar distante, né, um do outro, as dificuldades de acesso à internet, em casas que não tinha privacidade, né, para conversar sobre sexo, sobre prevenção, então a gente teve que desenvolver vários tipos de estratégias para lidar com isso online, né, inclusive ligando para eles individualmente, etc, né, então teve uma parte que foi fazer um trabalho individual, não só grupal com eles, e teve uma grande diferença quando a gente voltou, assim, para o presencial, né, e aí uma das grandes questões hoje, inclusive, o que eu estou discutindo no meu necessário é os limites que são impostos para a participação, né, ou como que o trabalho com a participação é extremamente rico, né, mas como que em alguns contextos a participação também tem, são impostos alguns limites para ela, né, como que a gente ultrapassa isso. E é isso, nossa, como que sete minutos, né, muito rápido, como que vocês fazem isso comigo, com a gente, mas, enfim, acho que deu para dar um panorama, assim, o trabalho que eu faço. Obrigado, Marcelo, valeu, brigadão, brigadão mesmo, viu, quanto é Rani, quase, meu, era só a Itaupinha aqui, pertinho mesmo. Agora, gente, vamos chamar nossa mediadora também, Emily Valle. Oi, gente, só complementando aí a, esse bloco da educação e saúde, né, que eu acho que é um caminho legal, que a Ana trouxe, dos parceiros aqui em Jacareí, o município que eu estou agora, é muito diferente São Paulo, né, a legislação de Minas Gerais, que é um estado que eu, católico, né, que eu sou cria de lá, e que é impossível entrar nas escolas, aqui tem uma perspectiva do olhar da juventude, da legislação, que você consegue ainda acessar, né, o município que eu estou aqui tem um trabalho muito forte na rede municipal, na rede estadual, né, nesse trabalho das questões das prevenções, da prevenção, mas eu acho que uma coisa que a gente está falando aqui, que é um caminho da educação social, é um caminho que a gente fala da vida, né, a última coisa que eu vou falar com o adolescente é use camisinha, não use drogas, eu acho que, primeiro, é uma discussão do que é o corpo, do que é a saúde, do que é o entendimento do sujeito, né, nessa, nesse, nesse todo, né, que é o corpo, né, dessa juventude, assim, e aí trazendo para as questões das ISTs, o que são as ISTs e a estratégia que cada um vai se compreender no mundo, né, e vai utilizar as estratégias que o SUS fornece, né, que a gente tem aí a mandala de prevenção combinada, que a gente pode aumentá-la, eu acredito que, ainda que sim, ela tenha uma parte muito boa dos medicamentos, dos insumos, mas ela tem que entrar a parte humana, social, da escuta, né, dessa outra qualidade, de fato, que é o nosso trabalho, assim. então vai muito dessa questão cultural, regional, a gente também está falando muito da questão da linguagem, né, todo mundo passou muito por esse caminho aqui, então, quando a gente acessa uma periferia, eu estou, o interior é a perifa da perifa, né, depois da periferia dos centros urbanos, então, quanto mais longe você está dos centros, das capitais, né, de São Paulo, desse estado que é muito rico, mas menos direitos civis a gente tem, e aí como é que faz compreender que esses mesmos adolescentes e jovens têm acesso às políticas públicas, né, o que a gente está defendendo e o que a gente corre atrás, que o nosso trabalho é quase que uma militância. É muito difícil, desafiador falar dessa temática desse ano, né, sexualidade é uma questão que está travando o país, acho que o mundo, assim, então a gente fica nessa disputa, né, a gente disputa o tempo inteiro o espaço do conhecimento, da informação, né, da fake news, que isso também atravessou o nosso trabalho, né, então o quanto que a gente também está aqui hoje, nessa tarde, podendo refletir todas as ações, é também desse campo da disputa da informação, da formação e dessa formação em conjunto, assim, com os adolescentes, com os jovens e o trabalho extramuro também, né, porque aonde estão essa galera que só chega num atendimento aqui, onde eu estou na infectologia, nessa parte especializada, chega na UPA, ela não chega na UBS, ela não está na porta de entrada, ela não está na escola, então a gente tem essa população também. Então, são esses mapeamentos outros, né, o que transborda do consultório médico que a gente faz também, nas nossas ações, nas nossas práticas, com muito afeto, eu acho também, né, com muita responsabilidade, assim, que é um trabalho custoso, tem hora, né, a gente vai pra casa e fala assim, meu Deus, né, a Lucrécia, ela traz, tem hora que a gente escuta cada coisa, você fala assim, puta merda, assim, amanhã tem que, tem que vir de novo, como é que a gente vai se deparando com essas ações, essas construções, assim, e que também, o que, o tamanho que é esse, que é o SUS, que é a educação, enfim, o que a gente está construindo. Eu vou passar minha fala e já vou chamando a próxima pessoa, né, por conta do tempo, e também agradecendo a Annalice, né, pra gente estar construindo cada vez mais o Ocupo, chegando mais pessoas, e que ano que vem, né, assim, seja melhor, que a gente se veja, né, que a gente consiga trocar nossas práticas presenciais. E eu vou chamar a Carla Diana também, que é desse bloco da educação, nas escolas, né, assim, nessa parte do ensino, pra trocar uma ideia com a gente. Vem cá, Carla. Oi, boa tarde, gente. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, tá? Oi, Sandra, Ana, tá bem? Bom, vamos lá. Vou contar um pouquinho da experiência da PIV, né, Associação Prudentina de Incentivo à Vida, aqui de Presidente Prudente, nesse trabalho da educação social nas escolas. Nós estamos, assim, num processo mesmo de construção desse trabalho social dentro das escolas, esse trabalho que não só constrói aí toda uma consciência a respeito da prevenção das ISTs, mas também adentra outros universos da adolescência e da juventude, que são temas que nós consideramos de maior relevância na construção mesmo e no desenvolvimento desses adolescentes e desses jovens, né? Enfim, desde 2015 nós estamos desenvolvendo alguns projetos dentro do ambiente escolar. Nós começamos lá em 2015 um pouco mais tímido com algumas atividades pontuais dentro das escolas, né, que era o nosso projeto É Preciso Saber Viver, onde nós desenvolvíamos algumas oficinas pontuais a respeito de afetividade, vinculação, até a gente chegar propriamente na temática das infecções sexualmente transmissíveis, né? Esse projeto, ele trabalhava semanalmente durante quatro encontros, né? Então, nós ficávamos um mês dentro do ambiente escolar uma vez por semana com a duração de quatro encontros onde nós trabalharíamos toda essa temática, partindo do princípio de você atender a expectativa do jovem através da vivência dele, né? Prioritariamente, nós desenvolvíamos ali uma metodologia da escuta, dando um espaço de voz para que esse adolescente ele trouxesse as suas concepções, as suas percepções, né? Toda a sua fala aí de construção cultural a respeito desse universo da educação sexual. E depois, lá no final do encontro, a gente fechava com os conceitos mais técnicos, com o aconselhamento e um direcionamento mais organizado dentro da perspectiva da prevenção que a gente trabalha enquanto política pública. Aí, depois, nós amadurecemos as nossas propostas metodológicas e começamos a desenvolver um outro projeto que ficaria o ano inteiro dentro da escola trabalhando com a mesma turma, porque nós percebemos que ao sair, né, desse contato com o estudante depois desses quatro encontros, muitas coisas ainda ficavam, muitas lacunas ainda ficavam abertas, né? Até porque a gente entende que esse processo da educação sexual ele é uma construção mais ampliada e que, de acordo com a experiência, a vivência e com o amadurecimento desse jovem, vão surgindo outras expectativas, outros questionamentos, outras curiosidades, e nem sempre a gente estava ali para dar essa resposta, né? E aí foi, então, que em 2017 nós elaboramos o projeto Juventude em Cena, onde esse, sim, ele entrou dentro da grade curricular das escolas estaduais, onde a gente fica, nós ficamos o ano todo trabalhando com a mesma turma, são turmas de nonos anos, e ali a gente passa durante todo esse período letivo, construindo várias percepções, né? Dentro do universo da adolescência, que vai, desde as questões de identidade, crença, cultura, né? Até a gente chegar em todas essas, essas questões metodológicas que envolvem a educação sexual. É um projeto, é uma experiência que tem ganhado, né? Um significado muito importante para a instituição, porque com isso nós conseguimos ampliar o nosso espaço e o nosso, e o reconhecimento institucional dentro do município, haja visto que trabalhar essas temáticas dentro do ambiente escolar não é para qualquer um, né? Não é nem para qualquer serviço e nem para qualquer profissional, né? Porque a escola, ela entende essa necessidade, porém, ela tem uma certa indisposição em desenvolver essa temática. Ainda mais dentro do campo metodológico que a gente se dispõe a trabalhar, né? A escola, ela fica um pouco engessada por regras, por teorias, por conceitos mais levados em relação à questão, às questões biológicas, né? e não entra dentro dos aspectos socioemocionais, afetivos, culturais, do próprio desenvolvimento do adolescente. Ela não passa a entrar nessas questões mesmo que são mais profundas. E a instituição, ela vem, assim, como se fosse uma luva, né? Dentro dessa lacuna, dentro dessa necessidade escolar. Mas, assim, nem tudo são flores, né? A gente passa também por diversas situações onde a gente precisa ultrapassar várias barreiras, porque nem sempre é o que a coordenação da escola entende, mas também tem a barreira do professor, né? Que muitas vezes mistura nas suas questões pessoais, individuais, né? E aí ele leva para dentro do aspecto institucional, ali, do ambiente escolar e aquilo, ele acha que a forma com que a instituição trabalha, ela pode estar estimulando ou dando margem para outras interpretações, como já foi falado aqui, as experiências de outras, outras, outros serviços também. Com a gente não é muito diferente. Mas a gente é bastante persistente e a gente caminha para que a gente tenha cada vez mais esse espaço conquistado e para que a gente consiga realmente trabalhar dentro desse universo e contribuir com o desenvolvimento do adolescente e do jovem, né? Aí uma coisa que a partir desse ano tornou-se, assim, um aliado no nosso discurso, até para a gente justificar a nossa vivência e permanência dentro do ambiente escolar com os nossos trabalhos, foi o programa Dignidade Íntima, né? Do governo do estado de São Paulo. Então, assim, as escolas, elas ficaram enlouquecidas, né? Solicitando realmente que a PIV, que nós somos a única ONG no município e na região que trabalhe a temática da educação sexual, e aí as escolas, elas ficaram enlouquecidas porque faz parte do programa curricular do governo, mas o professor não tem essa habilidade, né? E aí, dentro dessa perspectiva, nós negociamos, então, com as unidades escolares, tudo bem, a gente trabalha dignidade íntima, só que dentro dessa ampliação, nós vamos falar de prevenção na gravidez, nós vamos falar de educação sexual, nós vamos falar de prevenção das ISTs, e se você ainda permitir, a gente quer levar e distribuir preservativo, né? Dentro da unidade escolar. Então, isso foi muito bacana, porque ganhou-se muito mais respeito, né? E muito mais parceria em relação a tudo isso. Aí, eu sei que o meu tempo está acabando, a Emily já avisou aqui, né? A gente começa a falar e não para mais, mas, enfim, eu só queria, assim, deixar como uma provocação mesmo, porque às vezes a gente falando, a gente vai atropelando e parece que foi, porque é tudo muito fácil, mas a gente passa por um período muito complicado para você trabalhar isso até mesmo com a juventude, com a adolescência, né? Até por conta dos próprios conceitos relacionados à educação sexual, que ficou engessado durante esse período, aí, levado por questões mesmo de tabu, né? Toda essa questão religiosa, todo esse fundamentalismo, fundamentalismo, isso tudo tem atrapalhado um pouco o nosso trabalho, né? Visto que a gente entende que dentro de um século XXI, por exemplo, a escola, na verdade, ela deveria estar sendo considerada como um espaço que não se limita à questão do ensino e aprendizagem, né? Mas que ele tem outras obrigações para além das curriculares, que precisa realmente ampliar a sua atuação e transitar dentro de outros universos, porque você formar a adolescência e a juventude é você levar em conta todo um contexto que está relacionado ao seu desenvolvimento, à sua transformação, né? Às suas mudanças, o próprio processo construtivo do jovem, né? E com isso, a escola, ela precisa contribuir para essa formação integral, ela não tem que se limitar só no campo do ensino, da aprendizagem, das metodologias aí curriculares e focar também no crescimento pessoal, na consciência cidadã e na possibilidade desse jovem ele ser um protagonista dentro do do território dele, dentro da escola dele, do ambiente dele, né? Então, a gente não pode desenvolver uma uma educação que não seja focada no desenvolvimento do indivíduo e não e desconsiderar todas as dimensões sociais da existência dele, né? O jovem ele é um ampliado e nessa faixa etária ele tem várias dimensões que devem ser levadas em consideração e a gente tenta levar isso para dentro do ambiente escolar, considerar toda essa transição, todo esse desenvolvimento e quebrar paradigmas institucionais do próprio movimento, né? Da própria instância escolar, da própria instituição escolar, para que juntos a gente consiga tornar aí os cidadãos mais emancipados com uma consciência melhor, né? E realmente se colocando em situações menos vulneráveis às que a gente está acostumada a entender que eles são vitimados o tempo todo, tá bom? Eu agradeço aí a participação, eu falo muito e falar em sete minutos para mim é muito difícil, mas me coloco à disposição. Muito obrigada, Carla. Valeu, Carla. Obrigada, Carla. Só queria também, acho que, completar, como eu falei, quando a escola não trata desses assuntos, a gente também tem que falar, pensar que são violadores de direitos, né? Assim, porque tem a LDB, né? Tem, tá na base curricular nacional, enfim, são as dificuldades que a gente vai enfrentando para acessar as juventudes, assim, são desafios que tem hora que parece que a saúde está mais, né? Alguns anos à frente, assim, da educação, né? Educação tem hora que ela mesmo se sabota, né? Dentro da estrutura que vai se colocando, assim, mas a gente está aqui para cima. Eu vou chamar agora, gente, convidar o pessoal, os agentes comunitários de saúde, lá de Itacoaxetuba, que, né, que ajudaram a criar o... a gente está com medo. A ideia é que o primeiro de sempre, a passagem comunitária de saúde é promover a saúde, né? Então, esse projeto Juntos na Prevenção veio a cair e facilitar, ajudar também a gente desenvolver o nosso trabalho. É... Uma forma... Aliás, a prevenção é uma forma de... Ixi, vai te apanhar tudo agora. É uma forma de diminuir os agravos. Porque você trabalha como? Você previnha antes de vir ter que sarnar, né? Diminuir os agravos. Sarnar. 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 Então, é isso, gente. A gente tem uma média de 35, aproximadamente, estações de prevenção. A grande maioria de nós temos. Nosso bairro é muito grande. A maioria tem estações. Meu nome é Sandra, sou uma agente de saúde. Essas são as outras unidades que vão se apresentar, todas elas. O que consiste, basicamente, é que a gente leva insumos nos presentativos, tanto feminino como masculino, gel. A gente, panfletos, divulgando, né? Sobre as STAs, no geral, HIV, que é uma causa que a gente abraça. A diversidade sexual, que a gente, né? Tenta respeitar, tem que entender. Ter os projetos com a escola, que é muito bacana. importante, é importante, né, que os alunos, né, que são, na maioria, adolescente, né, que eles já cresçam com essa cultura. E é uma coisa que eu achei muito interessante, que agora, depois que teve a reunião na escola, eles me falam, às vezes, no meio da rua, né, para pedir preservativos, né? Além dos insumos, as informações, né, que aí, é uma forma, não só na UBS, de ter os insumos, mas essas situações foram enviadas para, é, que todos pudessem ter acesso, independente da sua sexualidade, né? Não só vir em casais heterossexuais na unidade e terem acesso aos preservativos, GMS, enfim, para que chegue a todo mundo. E também, o meio de trazer a população, né, para mais perto, a gente fica mais, mais perto da população, começa a entender mais, né, através desse projeto, e, no começo, foi até um pouco, é, assim, meio, a gente achou que ia ser mais difícil, mas, com o tempo, a gente foi vendo que a gente começou a ficar mais fácil, por quê? Porque eles começaram a entender o projeto, né, abraçaram também, aí fora, né, tanto os adolescentes, como, é, as pessoas de várias faixas etárias de idade, os pais também começaram a enxergar de uma forma diferente, né, que é necessário ter a prevenção, não somente visando o controle da natalidade, mas visando principalmente, é, as doenças, né, transmissíveis, e os pais, eles começaram a enxergar de uma forma diferente dentro da escola, dentro de outros locais, né, onde não chegava o preservativo, hoje nós temos parceria com a escola, né, que foi, é, anos ali, a gente tentando, é, entrar, e com esse projeto, a gente se aproximou mais, trouxemos diretores, professores, e está sendo muito, é, importante, né, essa união, da, da educação com a saúde, né, que a, a educação, eu acho que é uma das, das principais formas do aluno, tá entendendo, que faz parte também, a saúde também faz parte da educação também. O bacana é que ele se torna um divulgador, né, ele vai promover também, esse listo da escola com a saúde, como a senhora falou, é muito, muito bacana mesmo, eles estão abraçando bastante, é, multiplicam, né. E assim, muitas vezes, quando a gente vai fazer visita, nós procuramos levar também o material dentro da bolsa, e os próprios pais pedem para os filhos, você tem preservativo para deixar para meus filhos aqui, e a gente acaba deixando, é muito legal isso. Acho que contemplou muito bem o que a gente está falando aqui, né, esse pedacinho que elas falaram, é o que a gente encontra de dificuldades, né, e são ações que a gente pretende, que a gente encontra educador em saúde, são desafios e, alegrias que a gente passa dentro dos serviços, né, eu vi uma gata falando ali que os meninos já param ela na rua e pedem preservativo, isso é muito massa quando acontece, a gente, quando é educado, se torna referência de saúde, Bota-Fé, ou de prevenção, ou então, algum tipo de referência enquanto a galera, ou confiança, quando a gata, adolescente, vem e fala assim, ô, ô, Juninho, que 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 tá pegando, velho aqui, ó, tô com uma dúvida, vem, que é mentira, eu tô querendo, tô querendo saber disso, tô querendo fazer isso, né, muito massa quando isso acontece com a gente. Bom, nesses blocos todos, eu acho que encerrando o vídeo. Oi, Estela. Oi, Estela. Tudo bom? Então, nesse vídeo, elas estão aí, elas, acho que elas foram colocando o som, né? Elas estão tentando lá, mas a UBS tem um sinal de internet muito ruim, tá? E quando foi, quando elas fizeram esse projeto, elas usaram o laboratório de, elas usaram o laboratório de informática da escola. Ah, Estela. Também. E nesse vídeo tem toda a sua experiência, tá? Tem, inclusive, os pais falando, o diretor da escola e os coordenadores e professores falando dessa experiência, dessa parceria. Ana, a Sandra parece que conseguiu entrar lá, da UBS. Oi, Sandra. Oi, tudo bem? Tudo. Que bom ter vocês aqui conosco. vocês aí que estão na ponta, né? Nesse trabalho com território. Olha, Thaís. Inclusive, a Thaís tem uma, ela trouxe uma história aí que depois, se vocês puderem assistir, vocês assistam. Mas os adolescentes iam na casa delas, 11 horas da noite, que ia ter uma viagem, né, Thaís? É, foi ótima. Isso. E que eles iam pegar a camisinha na casa dela, ou seja, é o alcance, né, que esse trabalho de educação social tem também, né? Da, da comunidade saber também a quem pode recorrer, né? E, eu acho que é esse o poder da educação social, tanto no serviço de saúde, quanto no, por exemplo, quanto os jovens, né, as pessoas alcançadas por todos os projetos que foram apresentados aqui hoje, né, saber que tem esse acesso, né, esse acesso com o pessoal da PIV, lá de Presidente Prudente, esse acesso com o pessoal com a Sandra do Emílio Ribas, com o pessoal do GIG, com o Vini, com o Felipe, né, então, assim, da mesma forma que esses jovens procuram os agentes comunitários na rua, né, eu acho que é isso que o, a contribuição da educação social. E daí a gente queria ouvir um pouquinho vocês, Sandra, o que esse projeto deixou aí no território, né, quais foram os ganhos e se vocês conseguiram dar continuidade, né? Sim. Continua, mas não tanto como foi no começo, né, caiu um pouquinho a demanda, eu te dou um ponto que a gente até fez um vídeo com o rapaz, lembra o, como era o nome dele, Sela? Era o, o Marcos, Marcos Evento, que eu fui com vocês, a gente fez um videozinho bacana, ele levava vários, é, tá, essas, porque ele, bem, isso antes, né, era bacana, o espaço dele eu também usava, utilizava os insumos nossos, foi bacana, mas não por isso aí, perdeu-se um pouco, as nossas questões políticas, eu ainda mantenho só um ponto, que é num bar ao lado da unidade, que é com o senhor Marcos, né, o bar dele, esse outro ponto eu perdi, tem outro ponto, mas a gente não deu o segmento como a gente gostaria, mas não alcançou bem a população, porque no início era mais, era, os LGBT queriam mais, né, mas aí, ia para a população no geral, a gente fez um trabalho junto com a escola, também foi bacana, porém, assim, perdeu-se muito, por causa das questões políticas, né, que mudam de gestão, então, a gente já sabe como funciona, mas assim, a gente tenta, né, trabalhar com saúde, com uma educação em saúde, só que o SUS, a gente sabe como é, e a nossa situação política não está muito favorável para que a gente faça isso do jeito que gostaríamos, É assim, gente, as minhas duas ruas que eu faço é divisão com Guarulhos, mas mesmo assim, eu coloco também, tem salões de Guarulhos, que é a mesma rua, só que é divisão, eles me pedem, eu estou com cinco pontos de prevenção, é muito bom isso. E aí, só uma dentro, a gente, a nossa unidade, ela só funciona de segunda a sexta, e assim, o horário é das oito, das sete da manhã até as dezessete, então, os finais de semana não vai ter tão disponível esses insumos, então, bacana que esses locais tenham, porque as pessoas têm acesso nesses finais de semana, ou feriados, enfim, porque a nossa unidade, ela tem um, né, é uma unidade de saúde da família, então, ela não fica aberta, assim, as quatro horas, enfim, isso hoje muda, né? Com certeza. E vocês trouxeram as dificuldades políticas, né? que até o Felipe falou aqui, o Juninho também, outras pessoas falaram, né? A Carla, o Instituto Vida Nova também, e é isso, a gente, quando a gente tem uma vontade política bem delineada, acontece o que aconteceu aí, no momento que foi construído o Junto de Prevenção, aí, em Itacuá, né? onde todo mundo realmente estava envolvido, até o prefeito, o próprio prefeito, né? Tanto é que ele ia nos eventos, né? Então, aí, a gente vê que a gente, que dava para ter, o próprio município deu essa visibilidade toda, né? Premiado, inclusive. foi, né? Foi uma, uma, uma experiência que foi premiada a nível nacional, né? Sim. Agora, só que a gente não está mais, né? Com esse, a gente não tem essa, esse contexto hoje, né? Mas, essa visibilidade, a gente, a gente dá essa visibilidade no nosso atendimento do dia a dia, né? Isso. Isso. Por exemplo, a Lucrécia, quando ela vai no serviço de saúde, ou o Vini, ou o Felipe, quando conversam com as pessoas que estão ali, o Léo, da Rede Nacional de Jovens, né? A gente dá um impacto e dá uma visibilidade que não é uma visibilidade que a gente gostaria, né? Mas, essa visibilidade é tão importante quanto, né? Então, a gente não pode ficar tão pessimista, né? E a gente está esperando dias melhores, com certeza virão, né? Mas, a gente tem que dar continuidade de alguma forma ao nosso trabalho, né? Sim, então, sempre. Então, assim, eu tenho bastante consciência que no dia a dia, esse é o meu papel, né? Enquanto educadora social, esse é o meu papel, né? Fazer acontecer, não importa que visibilidade, o tamanho da visibilidade que o meu trabalho está alcançando, né? Mas, no meu contexto, ele tem um alcance, é isso que é importante, né? Isso é muito importante, inclusive. Então, eu acho que a gente tendo espaços para divulgar isso, como a gente está fazendo hoje aqui, eu acho, por isso que eu acho que é importante também, para que as pessoas também vejam que tem uma potência, né? Que a gente não está sozinho nos nossos locais de atuação. Que a gente pode, que a gente trabalhe em rede, né? Sim. E que é isso, que não, a gente não pode ficar desestimulado, né? a gente tem que superar as situações e seguir em frente, alcançar o que a gente puder alcançar, o que a gente tem, que nem você falou, dá para mudar, assim, esperemos que sim, porque se não, é assim. Mas a gente tem que estar motivado, tem que se motivar sim. Motivar sim. Lucrecia levantou a mão, por favor, Lucrecia. Inclusive, é uma das coisas que, que esse trabalho que, que eu estou fazendo, né? Que o projeto profissional que a gente pivesse, foi justamente ter, ter a possibilidade de entender outras estratégias também, para diminuir essa questão do, do absenteísmo, como, por exemplo, é uma das propostas que a gente vai levar, é da mesma forma que, por exemplo, a gente pode fazer retiradas de medicamentos em várias unidades, por que não? Nós, nós nos deparamos, por exemplo, com vendedores de shopping centers que não necessariamente tem, tem, tem horários fixos, porque às vezes tem que entrar muito cedo para estar fazendo reposições de estoques e aí perdem as, perdem as coletas. por que não fazer as coletas mais perto de, em outras unidades que não as unidades por, por conta do, não ficam nos, nos seus territórios, até para não, não terem, chamarem atenção, por que não fazer as coletas perto do, do território do trabalho ou naquele shopping que está perto da, ali perto daquele shopping que ele está trabalhando, enfim, não ter um local fixo para de repente fazer a coleta. Por que não flexibilizar isso? Por que não flexibilizar algumas coisas em alguns casos, teleconsultas, para facilitar essa questão de horários de trabalho, entende? Então, assim, foram, foram, foram construções que a gente foi fazendo nas devolutivas com as gerências do SAIS que nos possibilitaram enxergar possibilidades de diminuição de absenteísmo, principalmente nas consultas e nas coletas que ajudam na construção aí da diminuição de absenteísmo, que é importante. O Lucrécia, só, dá para você repetir quais, o que vocês levantaram como possibilidades para diminuir o, as faltas, por exemplo? Por exemplo, assim, muita gente trabalha longe e não necessariamente, por exemplo, pessoas que trabalham em shoppings e supermercados e que nem sempre atendem na mesma unidade. Então, às vezes, eu mesmo, eu moro aqui em Itaquá e fui lá para a cidade de Dutra, supondo, deu três horas de ida e três horas de volta, supondo que eu tivesse consulta naquele dia ou coleta, não daria para eu fazer, então, eu teria que faltar ou a minha visita à cidade de Dutra ou a coleta. então, por que não fazer lá, no caso, eu fazer a coleta na cidade de Dutra? Por que não posso fazer a coleta lá, visto que eu posso tirar o medicamento lá? Então, por que não? Por que não pode? Exato. É uma coisa que poderia ser simples se a gestão quisesse resolver essa questão, a gestão resolveria, certo? Exato. Então, são coisas que, assim, o Américo, nessa primeira, nesse primeiro, nessa primeira passada, nesse primeiro ano de monitoramento, ele está colocando isso enquanto proposta. E por que não? Não, então, mas mesmo assim, por que não resolve? Porque, assim, não tem o interesse de fato de melhorar o acesso, entendeu? Exato. que a gente está diante de uma política conservadora, engessada, é isso. Engessada. É por isso. Engessada, né? Então, eu não posso fazer coleta, eu não posso fazer uma teleconsulta, porque, de repente, veja, se eu sou, tenho lá, sou indetectável, igual é intransmissível, tenho, tenho a possibilidade do meu médico, já tenho um histórico, por exemplo, eu sou indetectável desde o meu terceiro mês, e está lá que eu sou. Por que não? Se está tudo certo comigo, por que que eu tenho que ir exatamente ali para o médico, ficar ali ocupando espaço e não posso fazer uma teleconsulta? Se está tudo bem, realmente, por que que eu tenho que ficar ali na sala de espera ocupando espaço e, de repente, né, por que que tem, tem que ter, tem que, tem que, tem que, é um monte de tem que, que às vezes atravanca todo o processo e que poderia ser é, dado para, e potencializado para outras coisas. E ao mesmo tempo, por exemplo, eu tenho um desmanche que, vou falar da minha experiência, eu estou sem ginecologista já há um ano, porque a minha médica, eu estou, eu sou atendida aí pelo CRT, a minha médica está com problema de saúde e só tem mais uma ginecologista e não está dando, não tem gente para atender, não tem, né, enfim. Então, são coisas que, assim, a gente desperdiça dinheiro em algumas coisas, perde-se dinheiro em algumas coisas, não otimiza em outras, e, e a coisa vai se perdendo, enfim, então, são possibilidades que a gente está desenhando para, para, para fazer essa, essa instigação, né, instigar mesmo, né, a vocês, afinal de contas, o projeto é, é uma iniciativa, é o edital, é daí do CRT, a gente vai estar levando essas propostas, né, de, essas, esses cutucos aí para vocês, né, para quem está... Tem que trazer mesmo, né, porque uma hora tem que resolver, tem que ter aí uma, um retorno, né, dessas, dessas dificuldades, né, de... Dessas provocações, dessas provocações, exatamente, porque não é só vocês aí, no Instituto Vida Nova, quando vocês atuam com, com, com a população, que tem essas dificuldades, é todo mundo que está aqui, né, eu acho que isso não é novidade, assim, né, eu acho que todo mundo se depara com essas mesmas dificuldades, né, tanto aqui em São Paulo, quanto em Minas, né, às vezes alguns, em alguns territórios com mais dificuldades ainda. A gente se deparou, eu entrevistei pessoas que vêm, por exemplo, do Pará, ser atendidas aqui, por conta que não tem, tem problemas de sigilo, tem problemas de medicação, tem problemas com médicos, enfim. Então, a gente ainda é privilegiado por estar no estado, aqui em São Paulo, que é, realmente é um estado privilegiado, por muitas coisas, apesar de todas as nossas deficiências, nós estamos ainda em um estado privilegiado, mas eu peguei gente de outros estados que vêm para cá, eu peguei gente que mora no exterior, que vem a cada seis meses para o Brasil, para dar continuidade ao tratamento, eu peguei casos de caminhoneiros que têm seis anos, que não tem, não é feita a coleta, aliás, é feita a coleta, mas não é feito o CD4 dele, e aí não se sabe se de repente está numa, está com doenças oportunistas, aí ele me jura por Deus que está tomando o remédio certo, mas eu não sei se está dentro de uma falha virológica ou não, enfim, tem tantas coisas acontecendo, e passando aí debaixo dos nossos olhos, e aí a cada devolutiva que a gente tem, dos gerentes dos serviços, junto com a coordenadoria municipal, porque até então a gente estava fazendo aí no SAIS, é sempre aquele pedido, puxa vida, teria que ter uma lucrécia, 100% do tempo para estar trazendo essas coisas para a gente, para estar trazendo essas demandas, para que a gente consiga olhar isso, enfim. Eu só queria fazer só um comentário em relação a isso que vocês estão falando. Espera aí, só um minutinho que eu vou abrir um parêntese, tá? Rapidão. Depois de Sandra, a gente tem a outra Sandra da Rede Hospitalar Pedagógica, que levantou a mão, e a gente vai partir para nossas considerações finais, porque já está dando cinco horas daqui a pouco, até todo mundo falar, e algumas unidades vão fechar, vão encerrar as atividades, e assim, a galera tem que ir embora para casa também, tá bom, gente? Então, assim, é só pedindo para a gente ser bem conciso, nossas considerações finais, e, tá bom? Muito obrigado. Não, só é porque, eu só queria entrar um pouquinho nessa conversa que vocês estão tendo, no Cresce e Analice, porque até um pouco antes, eu entendo essa questão da gente não se desmotivar, mas eu acho que a gente tem, é uma questão que não é uma questão individual, nunca. Todas essas questões, tudo que nós estamos levantando aqui, em relação à educação, tanto é que a gente está falando que a educação é social, né? A gente está falando da educação, vamos dizer, de ações que elas se dão no coletivo, sabe? Lucrécia, você faz parte de uma organização, né? Mas, assim, a gente não vai, eu não penso que seja você, Lucrécia, que tem essa responsabilidade, eu acho que essa responsabilidade, na verdade, é uma responsabilidade política, e por que não existe uma outra ginecologista? Porque há quantos anos o Estado, o governo estadual, a Secretaria Estadual de Saúde, parou de ter concursos para profissionais de saúde? Eles se esgotaram. Há quanto tempo os movimentos sociais não exigem, diretamente em relação aos nossos governantes, que existam concursos para servidores municipais? porque a gente está tendo uma terceirização, e aí, desculpa, eu acho que é problemático, mas as OS estão invadindo todo o campo da saúde pública, isso é terrível, terrível porque as OS estão administrando UBS, as OS estão administrando serviços de saúde, as OS estão nas recepções, Então, quando a gente chega num ponto desses, a gente está muito mal das pernas, muito mal das pernas. Então, em relação a todas essas unidades, teriam que ter conselhos de saúde, sabe? A participação popular se dá dentro da unidade através de conselhos de saúde, porque eles foram totalmente desmontados, e é por isso que a gente tem que lutar. Eu sou servidora do SUS, é pelo SUS que a gente tem que lutar, a gente tem que lutar para os próximos governos, para quem nós vamos votar como deputados, estaduais, federais, presidentes, a gente tem que votar pela defesa do SUS, pelo fim das organizações sociais dentro do sistema único, e pelo fim do financiamento privado, porque se isso não acontece, a gente acaba, como a gente está acabando, e como tem o serviço de referência que tem simplesmente uma recepção privatizada. Pensem sobre isso, porque eu vou deixar aqui meu repúdio a isso quando a gente tem o que eu acho que é o absurdo dos absurdos, tá? Então, é só isso, desculpa. Aí fica o meu recado, e minha indignação em relação a tudo isso que está acontecendo, tá? Valeu, Sandra, Sandra, é isso mesmo, a gente está todo mundo aqui de total a curto com você. E agora a outra Sandra, da rede pedagógica hospitalar, que ela levantou a mão, né? E depois de Sandra, dessa outra Sandra, nós temos um tanto de Sandra aqui hoje. Eu não sei o que eu acho que nós estamos invadindo. Três Sandras é demais, isso é uma coisa absurda. Então, depois de Sandra... Três Sandras é muita sincronicidade, é sinal que a gente está no caminho certo. Sincronicidade não era contemporânea, né? Depois de Sandra da rede pedagógica, a Annalise também levantou a mão, né? A Sandra levantou primeiro, a Annalise depois, e aí a gente abre para as considerações finais, beleza? Beleza. Bom, eu queria colocar duas coisas. Primeiro, porque o tempo é muito pouco, eu nem falei das escolas, enfim, mas vai ficar para um outro momento. Mas eu me senti representada na fala da Sandra, justamente nesse sentido, porque com esse tempo, com esse período da pandemia, muito se perdeu, né? Muitos assistidos perderam o vínculo com a instituição, aonde estão esses pacientes, né? Então, quando o médico tem alguns... Quer dizer, alguns não, a grande maioria, graças a Deus, tem um comprometimento muito forte com os seus pacientes e nos procuram no sentido de localizá-los, né? Mas isso que a Sandra vem colocando sobre... Tudo isso que está acontecendo, o Emílio acaba de ter serem já recepções, segunda-feira começa um novo serviço, né? Hoje eu me deparei com uma paciente extremamente chateada, angustiada, uma adolescente que é nossa, desde quando nasceu, faz tratamento aqui, e, de repente, ela passa por um período de internação com profissionais que não têm noção do que é viver com HIV, do que é o período dela de instituição, que não respeitou esse momento dela, porque nós temos uma OS aqui dentro, né? Então, assim, Sandra, é isso. Infelizmente, eu acho que a gente precisa, nós precisamos nos unir mais, falar mais sobre e ver como que a gente entra, né? Esse governo fez todos os serviços com tudo que a gente trabalhou há anos, né? Que a gente vem trabalhando, né? Quando a Carla fala da entrada nas escolas, eu acho que bom que o presidente teve essa liberdade para poder continuar com os trabalhos, mas a gente sabe que aqui no estado de São Paulo a realidade é outra, né? Então, acho que, Aninha, mais encontros como esse, Juni, Emily, vamos falar mais e vamos trazer isso para as pautas, porque é de extrema necessidade. Se você me perguntar hoje, adolescente tal, está fazendo tratamento? Desculpa, não sei. Não sei. E a gente tinha isso muito bem controlado. Aninha sabe que isso, Sante sabe que isso, mas que está se perdendo. Justamente por conta dessas terceirizações aí. É isso. Tchau, até amanhã. Tchau, Pobre, Tchau. Opa! Fui desligar o microfone, não me levantei a mão de novo, não me levantei a mão de novo, não. Muito obrigada pelo espaço, a gente fala e desculpa o desabato. É nóis, obrigado, obrigado. Oi, Marcelo, pode ir, amigo. Oi, gente. Então, isso que a Análise está falando sobre disso que a gente está trazendo, das possibilidades de articulação em torno dessas questões de negligência, de violação de direitos humanos e saúde. O trabalho que a gente faz lá em Heliópolis, é só uma tradição nossa do Nepal, mas é também lá da galera da UNAS, do movimento social de lá, que é sempre buscar a responsabilização. O quadro da vulnerabilidade de direitos humanos tem isso, assim, né, tipo, as coisas não são assim porque elas são, né, ou elas são assim porque, enfim, é fatal e elas são desse jeito, porque, não apontando nenhuma religião aqui, mas é o que a gente ouve, né, é o que Deus quis, né, Deus quer sim. A gente vai tentando trabalhar essa questão mesmo assim das possibilidades de articulação em torno disso, da responsabilização mesmo, dos gestores em saúde, dos políticos, né, que estão, enfim, envolvidos na negligência ou não, da formação ou não desses direitos. E é isso, só um comentário, assim, né, então, quando a gente vai lá e conversa, por exemplo, sobre PREP, sobre camisinha, enfim, interna ou externa, e a gente conversa, né, e aí, vocês veem isso no território de vocês? Não. E aí a gente vai discutir por que que não tem, né, por que que eles não estavam sabendo. A gente chega nessa parte também, não só de informar ali o que que é, o que que existe, mas se não está disponível, por que que não está, e a gente sempre acaba chegando nessa parte, assim, né, ou é um direito e quem que está sendo violado, mas um direito não é violado, sei lá, pela atmosfera, assim, pelo arco, uma árvore, não, está sendo violado por alguém, quem que é esse alguém, né, ou esses alguém, quem que é essa classe política que está violando esse direito? E, assim, antigamente tinha bastante ação em Ministério Público, né, ação coletiva, e hoje eu não vejo mais essa, essa prática, né, o Felipe está aqui, né, não sei até que ponto e tem ação coletiva, né, mas eu acho que algumas coisas também tem que, a gente tem que estar organizando o pedaço para que, para que aconteçam, né, isso que você trouxe, Marcelo, né, super importante, né, se todo mundo, se isso já era uma ação coletiva, que foi o que aconteceu quando os antirretrovirais foram introduzidos no país, né, na saúde pública, né, de maneira gratuita, né, então, de alguma forma, o Felipe levantou a mão aqui. Fala aí, Felipe. Fala, Felipe. Não, então, nessa questão da, das ações coletivas, eu acho que, como a participação da sociedade ficou muito restrita com a pandemia, e com a política, né, toda de austeridade, inflacionária, que dificultou a vida das pessoas, né, então, eu acho que a participação política, ela também ficou prejudicada, e o Ministério Público, ele depende muito das pessoas fazerem meio que o trabalho investigativo para que ele possa entrar com uma ação. Quando eu, eu fiz uma vez um pedido, né, para o Ministério Público, e você conseguir juntar provas, você conseguir juntar os números, dá muito trabalho. Então, tem toda uma questão de disponibilidade, de como é que a gente pode juntar forças para conseguir se mobilizar em prol disso, porque é função do Ministério Público abrir essas ações, mas eu acho que a pandemia, né, toda essa questão econômica atrapalhou bastante a participação das pessoas, né. Obrigado. Lucrecia levantou a mão, pode ir, Lucrecia. Só rapidamente, para complementar a fala do Felipe, eu também faço parte do Mopades, até eu e o Felipe já fomos parceiros do Mopades também, em relação a essa documentação para levar para o Ministério Público, até discutir nas reuniões do Mopades as questões de, cada vez que se fizesse ouvidorias, para que a gente fizesse um documento a mais do que pegasse como se fosse um protocolo, enfim, para estar tentando fazer essa documentação, enfim. Mas as pessoas, infelizmente, não fazem. Tem pessoas que são, inclusive, carentes, né, dessa instrução, e até mesmo de como fazer, como elaborar esses documentos, enfim, realmente é muito difícil, tá, produzindo esses documentos de uma forma geral, em geral. Isso é para complementar a fala do Felipe. Obrigada. Gente, deixa eu contar para vocês, eu vou começar com minhas considerações finais, que, na agorinha, eu vou ter que sair, tá? Eu vou, primeiro, agradecer todo mundo que está aqui, a todos que estão aqui, que tiveram aqui, que se dispuseram a trocar essa ideia sobre educação popular, educação social, que, como a gente sempre fala, sempre é relegada à assistência, ao assistencialismo, né, a gente ter, ter, essa troca de ideia sobre os diferentes fazeres das educações sociais, as diferentes possibilidades, né, de trabalhar com a educação social. E é isso, eu acho, assim, genial. Annalise, valeu de novo pelo convite, pela, por estar junto com a CUP SUS aí nessa, nessa luta para falar sobre educação, velho. E, assim, voltando a falar, educação, saúde, cultura, lazer, não estão separados. Eles, é tudo, é interseccional, tudo encontra, tudo é junto, né? Outra coisa que eu queria falar também, pegando a fala lá de, de trás de Emelie, é, é muito diferente, é muito louco ver, de um estado para o outro, como que mudam as coisas aqui, em Minas Gerais, a gente ainda, infelizmente, é um estado extremamente colonial. Eu ia falar conservador, mas, Walter Ud me puxa para uma memória. Conservador aqui, conserva o quê? Conserva o colonialismo. Botafé, conserva a comunidade das coisas. Aqui, nosso projeto PrEP, ele não pode ser tomado, a PrEP, o comprimido, né? E agora, a injeção, não pode ser tomada por adolescentes menores de 18 anos, sem assinatura dos pais. Veja, tem meninos que não podem ser, que não podem falar na indicação viagem, que é a honra e glória, bota fé, como é que a gente lida com isso? Né? Somos, a legislação aqui, as escolas, aqui a gente não consegue entrar para falar sobre prevenção HIV AIDS. Nas escolas, e o adolescente, ele não está na rua, ele pode até estar na rua, pode até estar nas praças, mas o lugar que ele está, o lugar que ele tem que estar é dentro da escola, sabe? Dentro das instituições de ensino, regulares ou não regulares, que aí a gente também tem as instituições de EJA, as instituições que lidam com a educação de jovens e adultos de uma maneira não regular, sabe? então assim, é muito doido a gente tentar quebrar com a colonialidade das coisas, com essa, com essa, com essa boa família, sabe? a coisa de ser... colonial família, menina. colonial família, brasileira, mineira, paulista, mas é isso, de que, olha, você está incentivando meu filho a fazer sexo, que é isso, gente, a gente está incentivando seu filho a fazer um sexo seguro, porque ele vai fazer sexo, você tem certeza que ele vai fazer? tem uma frase que eu lembro de uma pessoa, eu não lembro quem que é, essa pessoa falou, olha, galera, tem uma misticidade com a noite, você fala assim, ah, não vou deixar meu filho sair de noite, gente, ele vai fazer trabalho na casa do coleguinha, viu? ele começa a acreditar sexual fazendo trabalho na casa de coleguinha, só queria contar, duas horas da tarde, tem nada que você faz minha noite, você não faz duas horas da tarde, tá? E é isso, é jogar com a realidade, galera, é isso, Ô Sandra, valeu, viu? Gente, minha consideração final é essa, muito obrigado, valeu todos e todas que estão aqui, sabe? E é isso, é lutar com a educação, junto com a saúde, junto com a cultura, junto com o lazer, junto com todo mundo, sabe? Para a gente quebrar com a colonialidade, com o tradicionalismo. Beijo para vocês, gente, beijo Adalice, beijo Embre, beijo Marcos. Gente, eu quero fazer também consideração final que a unidade vai fechar, mas eu quero agradecer todo mundo, a todas e todos aqui. A Sandra, a outra Sandra, vamos encontrar de novo, sim, vamos fortalecer aqui nosso diálogo. Né, Ana, não encerra nesse, a gente tem essa construção formativa, acho que daqui sai, daqui pode sair várias coisas, né, gente? Uma manifestação, um ato, um voto consciente, uma cobrança, mas é porque a gente também está cansado, sabe? Acho que tem que ter um momento de a gente desabafar também, porque todo mundo está muito cansado e a gente trabalhar com direito e ter que ficar sensibilizando o tempo inteiro, isso é extremamente cansativo, né? Porque a judicialização aí da política, dessas coisas todas que a gente está vivendo nesse país, cansa muito, né? Mas a gente está aqui, a gente não está desistindo, acho que esse encontro aqui, né, eu gosto muito dessa palavra quilombamento, quando a gente se aquilomba, né, e se a gente se junta, a gente consegue mudar o norte, assim, das coisas, né? E principalmente a gente se fortalecer aí nessas encruzilhadas, né, que a gente consiga seguir com o trabalho de todo mundo aqui. Eu queria agradecer, gostei, eu adorei hoje que a gente acesse outros educadores, né, os agentes comunitários de saúde, perfeitos, assim, o trabalho é extremamente importante, a gente não pode deixar isso acabar, né, a terceirização maldita, né, do SUS, porque esse terceirismo não tem espaço para diálogo, as pessoas têm que bater cartão, é isso que a gente também não quer deixar, né? As pessoas que estão na recepção são gente também, enfim, tem que ganhar dinheiro, mas uma outra lógica também do que não tem cuidado com elas, mas é nesse caminho, eu vou encerrando minha fala aqui, agradecendo todo mundo, muito obrigada, Ana, e vamos juntos, gente, vamos se fortalecendo, porque até 2 de outubro tem muita luta, né, tem muito corpo na rua. que... que... e aí, Obrigado.